Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimentar os presentes aqui na Câmara Municipal, os nossos amigos e amigas que estão acompanhando de forma híbrida. Vamos dar início à nossa audiência pública para discutir a política cultural no município de Goiânia. E essa audiência, ela pretende contribuir nesse rico processo de construção das políticas públicas de cultura em Goiânia. E, sobretudo, nós que estamos aqui na Câmara Municipal, fazer com que a própria Câmara Municipal se envolva de maneira produtiva e eficiente nessa temática. Então, isso é muito importante para nós. Para poder promovermos essa audiência pública, foram feitas várias reuniões preparatórias. O objetivo é dar vez e voz para todos esses coletivos, ativistas de cultura, para que possam efetivamente mostrar, para o poder público, seja o legislativo quanto o executivo, as proposições de fazermos com que Goiânia, de fato, priorize a cultura. Eu quero, de maneira muito especial, agradecer a presença do nosso ex-ministro da Cultura, o senhor Juca Ferreira, que já está pronto e daqui a pouco vamos ouvi-lo. Agradecer a todos os demais presentes, estamos com muitas pessoas de forma híbrida. E vamos, inicialmente, começar com uma apresentação cultural do nosso amigo Danilo De Voltes, não é isso? Companheiro, amigo Danilo De Voltes, por favor, é um prazer para a Câmara Municipal estar aqui conosco. O microfone, por favor, para o Danilo. Microfone sem fio. E lembrando a todos e todas que daqui a pouco a fala do secretário Juca, do ex-ministro Juca Ferreira, vamos ter a participação também do secretário Zander, dos representantes de diversos segmentos que organizam a cultura. Por favor, o microfone sem fio. Ah, vai cantar aí, então. E diversas outras pessoas. Então, pronto aí, Danilo. Ainda não? Só você... Foi providencial, microfone sem fio. Eu quero saber aqui, que também está contribuindo nessa audiência pública, a vereadora Ava Santiago e o vereador Marlon. Opa, o vereador Marlon acabou de chegar. Então, já passa a palavra aqui para uma saudação, enquanto organizamos o som para o Danilo. O vereador Marlon, seja bem-vindo aqui à nossa audiência pública. Boa tarde a todos que participam de modo virtual e presencial. Quero parabenizar ao nosso amigo, o vereador Mauro Rubem, por essa audiência pública tão importante para a gente debater políticas públicas, para a gente fomentar a cultura em nossa cidade. A cultura, como todo setor de eventos, foram os primeiros a parar com a pandemia e vão ser os últimos a retornar. Então, é muito importante a gente trazer para essa casa, discutir o que pode ser feito para a gente fomentar essa retomada econômica, essa retomada cultural. O vereador Marlon, muito obrigado, seja bem-vindo. O vereador Marlon apresentou um projeto que está tendo um debate muito intenso aqui, que é o passaporte da cultura, o passaporte da vacina. E estamos enfrentando de maneira forte e firme aqui aqueles que pregam o negacionismo, que são contra a vacina e se escondem atrás, até mesmo da Declaração Universal de Direitos Humanos, dizendo a liberdade de escolha. Mas, vamos lá. Danilo, firme? Vamos soltar então aí, por favor. Som para o Danilo. Firmeza total. Muito obrigado pelo convite aí. Vereador Mauro Rubem, Ana Rita, vereador Marlon, estamos juntos aí na luta. É isso aí, viva a cultura, audiência pública mais que necessário. Estamos aí então. Porque é o seguinte, hein? Povo na rua, bandeiras de luta. Nossa canção inspira e assusta. Povo na rua, bandeiras de luta. Nossa canção inspira e assusta. Capitalismo não perdoa. Massacra em crise. Investimentos vão para faca. Desfila caravana do ódio. Trunfos fascistas rumo ao pódio. Corruptos, racistas, homofóbicos. Intolerantes, machistas, xenofóbicos. Fake news, ferramenta para matar. Quem acorda às cinco para trampar no Corre de Orreal. Democracia, socialização e participação política. E da riqueza socialmente produzida. E da riqueza socialmente produzida. Povo na rua, bandeiras de luta. Nossa canção inspira e assusta. Povo na rua, bandeiras de luta. Nossa canção inspira e assusta. Para destruir a política de curral, consciência de classe. Fundamental. Para destruir a política de curral, consciência de classe. Fundamental. Precisamos de mais incentivo para a cultura afro-brasileira. A riqueza não pode se perder. Venha, levante a bandeira. Salve os quilombos. A roda de samba, capoeira. Viva os guerreiros e as guerreiras que lutam no assalto e na poeira. Que no sertão, repente, tem uma vida dura. E no centrão, chama o mané que joga malabares na rua. É isso aí. Povo na rua, bandeiras de luta. Nossa canção inspira e assusta. Chega, chega. Chega, chegando. Chega pra cá. As minas e os manos. Chega pra cá. Chega, chegando. Chega pra cá. As minas e os manos. Chega, chega. Chega, chegando. Chega pra cá. As minas e os manos. Pô, pô, pô. Você também. Vem que tem você também. Vem. Chega, chega, chegando. Chega pra cá. As minas e os manos. Tem você também. Vem que tem você também. Com o mandato popular e com a cultura, não tem pra ninguém. Valeu. É isso aí. Valeu, Danilo. Participação aí do baiano também. Eu gostaria de compor, então, a nossa mesa. Já está aqui conosco o vereador Marlon. Então, é o nosso secretário de cultura, Zander, que já nos avisou que estaria de forma remota. Eu ainda não estou identificando ele aqui. Convidar Norval Barbieri, né? Norval, melhor, né? Berbari. Agora aqui pra mesa também, Norval. A Ana Cristina, que representa a Frente Ampla. O nosso Maneco, do Fórum Permanente de Cultura. Danilo Devolt, da Nação Hip Hop. A Rainha Agata está de forma virtual, né? A Rainha, seja conosco aqui nessa mesa virtual e presencial. E também nós estamos aguardando a própria vereadora Ava Santiago, que deve estar conosco daqui a pouco. E também Gilberto Corrêa. Mas, senhoras e senhores, nós queremos aqui já dar sequência na nossa audiência. A audiência, todos os que estão presentes aqui terão o direito de fala. Mas, garantindo a fala pra todos. Aliás, conversei diretamente com a própria secretaria. E no nosso caso aqui também, pra ouvir, né? Os diversos segmentos da cultura. De maneira, com muita satisfação e alegria, eu gostaria de passar a palavra para o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Agradecer pela disposição. Ex-ministro Juca, seja bem-vindo à Câmara Municipal de Goiânia. Nós aqui ficamos muito honrados com a sua participação e as suas contribuições pra que consigamos aqui em Goiânia, de fato, fortalecer as políticas de cultura. Muito obrigado, seja presente. Seja bem-vindo à nossa Câmara Municipal de Goiânia. O senhor tem 20 minutos pra sua exposição e, naturalmente, depois os nossos debates. Podemos abrir o microfone, o ministro Juca. É o da segunda linha da esquerda. Tá com esse iPhone 8246. Só um minutinho, a técnica nossa liberada. Opa, agora tá funcionando, ministro. Seja bem-vindo à Goiânia. Bem, boa tarde a todos e a todas. Meu áudio tava desligado aí pela mesa. Mas já tá tudo ok. Bem, eu queria dizer, logo de início, que não cabe agradecimento, porque eu é que agradeço o convite. A atividade sobre cultura da Câmara de Vereadores de Goiânia tem uma importância enorme. Nas cidades onde as câmaras estão assumindo a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento cultural da cidade, isso significa uma mudança gigantesca no processo de desenvolvimento cultural. Muitas cidades no Brasil, olha que eu já fiz 189 lives, do Pará, do Acre ao Rio Grande do Sul. Eu tenho participado de debates, muitos com as câmaras de vereadores, outras com grupos culturais. E é impressionante como quando os artistas, os produtores culturais, os fazedores de cultura, os que preservam as tradições culturais, contam com a contribuição da Câmara. A contribuição da Câmara se manifesta de muitas formas. Hoje, por exemplo, subliando, assumindo a importância de discutir, ora é produzindo uma legislação local que tenha importância para acolher e estimular o desenvolvimento cultural da cidade, ora é promovendo processos na cidade que tem a repercussão cultural. A gente está vivendo um momento muito importante, muito grave, sob o ponto de vista da cultura. Primeiro, a pandemia. A pandemia afetou decisivamente grande parte, quase a totalidade das atividades culturais no Brasil. Não podemos fazer shows, não podemos ter aglomerações, não podemos ter peças de teatro, não podemos ter espetáculos de dança, grandes celebrações que significam aglutinação também. Também temos dificuldade. Então, é um momento muito difícil. Difícil do ponto de vista estritamente cultural, mas difícil também para os artistas, para os produtores culturais fazerem seu trabalho, conseguirem a remuneração por seu trabalho. Muitos são profissionais, vivem da cultura e da arte. Então, é uma situação grave e o país não pode deixar que o que se conquistou durante décadas viva um retrocesso e a gente tenha uma desorganização, uma dispersão das organizações culturais, os artistas tendo que migrar para outras atividades. Então, a gente está vivendo um momento sério. E, nesse sentido, aqui eu reitero meus elogios à Câmara de Vereadores de Goiânia. Queria reiterar também a quem propôs esse evento, meu reconhecimento da importância. E eu queria chamar a atenção para uma questão. A Câmara de Deputados promulgou uma lei faz um tempo, em torno de um ano, a Lei Aldir Blanc, que é uma lei emergencial para atender as demandas e necessidades imediatas. Essa lei significou o reconhecimento da dificuldade que a área está vivendo. Você sabe que muitas organizações estão falindo, estúdios de gravação, pequenas salas de espetáculos, pequenos teatros, estão vivendo, e até médios e grandes, nas grandes cidades. E a gente não pode deixar retroceder. A cultura tem um papel importante. A cultura é central na vida de um país. Quando a gente lê o Estatuto dos Direitos Humanos, lá das Nações Unidas, tem lá direitos culturais. Os direitos culturais são importantes. Direito de manifestação, direito de liberdade de expressão, direito à singularidade, direito de ter apoio, de recurso público para poder desenvolver suas atividades. Porque nem toda atividade cultural pode ser rentável. Muitas delas têm um alto significado cultural, mas não têm a possibilidade de se viabilizar enquanto a mercadoria, enquanto um produto. Então, é por isso que no mundo inteiro, o Estado tem um papel de apoio, financiamento, incentivo, ordenamento, regulação. O Estado tem que cuidar com muito carinho. O papel do Estado não é um papel de dirigir, definir o que é certo, o que não é certo, o que é relevante, o que não é relevante, o que é de bom gosto. Não, nada disso. O papel do Estado é criar o ambiente favorável, o melhor ambiente possível para o desenvolvimento das artes e da cultura. É nesse sentido que a vida está muito difícil. A pandemia praticamente inviabilizou quase 90% das atividades culturais. Nós estamos com dificuldades enormes no país inteiro. Como eu fui ministro e tenho bons contatos com a área cultural, eu recebo muita mensagem de pessoas, artistas, técnicos, iluminadores, técnicos de som, que estão passando fome, porque não tem como substituir sua atividade profissional. Então, aí é que entra o Estado, o executivo, o legislativo, criando alternativas. E é nesse sentido que a lei Aldeblanc jogou um papel importante. Agora, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Nos municípios onde não existia uma estrutura, uma secretaria, um departamento, ou onde não tinha um conselho municipal de cultura, ou não tinha um fundo para receber o dinheiro, muitos municípios do Brasil não têm nenhum fundo de cultura para receber esse dinheiro que foi criado pela Câmara de Deputados, Câmara Federal. Então, o desenvolvimento cultural precisa do apoio, precisa, não tem como ter de versar. E o desenvolvimento cultural significa mais saúde, menos violência, melhor escolaridade, onde a educação e a cultura dialogam, se cria um ambiente muito favorável para as novas gerações se desenvolverem, desenvolver uma subjetividade complexa, entender o mundo, ser intolerante com os diferentes, ter um comportamento exemplar, só por vista da democracia. Então, todas essas questões são questões que o fato de existir a pandemia redobra o papel do poder público. Muita gente pensa que as artes, a cultura, não precisam do poder público. precisa, não precisa ir dirigindo, reprimindo, paternalizando, aí não, isso é coisa do passado que estão tentando recriar, mas é uma coisa do passado. Na verdade, o que tem que se criar é o melhor ambiente possível, com mais liberdade, com planos de financiamento, com editais, com uma regulação correta para as atividades culturais. Mas eu tenho visto um ativismo das câmaras de vereadores no Brasil inteiro, muito importante no sentido de dialogar com a área cultural, receber as sugestões da área e transformar isso numa regulação no município. Muitas, inclusive, ideias que no futuro poderão migrar para o governo federal. é possível aprender com essa prática. E é compreensível, as pessoas moram nos municípios, os grupos culturais estão sediados nas cidades ou no campo, mas dentro dos municípios. Os municípios sabem o que é feito, quem faz, quais são as manifestações tradicionais, quais são os grupos de teatro, de dança, biblioteca comunitária. Então, toda essa realidade complexa da cultura, quem primeiro vê e quem primeiro tem relação é exatamente o município. Quando eu digo município, eu digo o governo municipal, eu digo a Câmara de Vereadores e as demais estruturas do Estado que correspondem à governança local. Além da pandemia, nós estamos vivendo uma outra dificuldade. O governo do senhor Bolsonaro declarou guerra cultural. Eles querem fazer a roda da história retroceder. Eles não gostam da contribuição africana para a nossa identidade cultural, as nossas manifestações. Eu vi aí o rapper que se apresentou falando da necessidade de fortalecer as manifestações culturais de origem africana, que fazem parte do acervo da cultura brasileira. O governo Bolsonaro não gosta da contribuição indígena, subestima a importância dessa contribuição e rejeita, não gosta das liberdades que a humanidade foi conquistando desde a década de 60 do século passado, que faz parte da cultura. Então, eles querem a força, fazer com que a roda da história caminhe para trás, que é uma quimera, é impossível isso, mas causa muito prejuízo. Eles estão tentando restabelecer a censura, fecharam os grandes mecanismos de financiamento do cinema, por exemplo. O descaso com as instituições é enorme, a Cinemateca, um acervo da Cinemateca, uma parte do acervo pegou fogo, é possível que o resto venha a ter problema, tal é o descaso com a instituição. E não é só a Cinemateca, tentaram extinguir o IFAN, substituir por uma superintendência com o objetivo claro de vender o patrimônio cultural brasileiro. patrimônio cultural são as marcas identitárias que as gerações anteriores foram deixando em prédios, edificações ou em manifestações. A capoeira, por exemplo, no nosso governo, virou patrimônio nacional e apresentamos a ONU e a ONU transformou a capoeira em patrimônio da humanidade. Então, são referências significativas para que a gente possa, de fato, ir acumulando conhecimento, força, o país se desenvolver, não é preciso essa dimensão cultural. Então, eu sugiro, minha sugestão é que ouçam os vereadores, eu já fui vereador, dois mandatos e meio, quando eu fui acompanhando o Gilberto Gil para o Ministério da Cultura, eu era vereador, tive que me licenciar. Então, eu sei como é a importância do trabalho dos vereadores, da Câmara de Vereadores, vocês têm que dialogar o tempo inteiro, escutar as demandas, as necessidades da área cultural, as sugestões, ajudar o executivo a organizar os editais, por exemplo, ainda tem dinheiro da Lei Aldeblanc, está chegando aí a Lei Paulo Gustavo, que também vai ter recursos imediatos para a área cultural, sair desse miseria que está. Então, eu vejo com excelentes olhos essa atividade que vocês estão fazendo, ela é estratégica, porque a cultura não é uma dimensão secundária da vida social. O que nos diferencia de todos os outros mamíferos, eu não estou me referindo àquela ostra que está ali presa na rocha, enfrentando as ondas do mar, não, todos os mamíferos, o que diferencia o ser humano é exatamente a capacidade de simbolização e a necessidade de dar significado a tudo que vive, que vê, que sente. Esse é o mundo da cultura, esse é o processo de construção do universo cultural. E não há desenvolvimento do país, o Brasil não será um país bem sucedido se nós não vivermos um processo de desenvolvimento cultural no século XXI. e não adianta ficar vendo desenvolvimento cultural apenas nas grandes cidades litorâneas, Rio de Janeiro, Salvador, ou em São Paulo, a grande cidade industrial brasileira. A gente tem que garantir o desenvolvimento cultural em todo o território. Precisa garantir que os povos indígenas têm as melhores condições para manter suas tradições e suas singularidades. Precisamos garantir que o povo do campo tenha informação e possibilidade de se organizar e se manifestar culturalmente e receber as contribuições do mundo. Porque é o seguinte, vou encerrar com isso. O povo faz cultura. Uma coisa que eu só reforcei depois que fui ministro, reforcei muito, é de que mesmo nas condições mais miseráveis, mais difíceis, o povo faz cultura. É teatro, é dança, é biblioteca comunitária, é grupo de cinema, é grupo de manifestação tradicional, são muitas as atividades culturais. Mas tem uma parte da cultura que precisa chegar pelos livros, pelas peças de teatro, pelo cinema. Então, o poder público tem a obrigação de complementar a vida cultural das suas comunidades, estimulando, mantendo equipamentos culturais, estimulando através de editais a produção local e garantindo que se tenha o melhor ambiente culturalmente possível, porque o Brasil é um país que tem todas as condições de ser um dos grandes países desenvolvidos e bem sucedidos no século XXI. Nós temos uma das cinco maiores reservas de petróleo do mundo, nós temos, está em crise agora, mas temos uma das maiores reservas de água potável do mundo, nós temos o maior patrimônio de biodiversidade do mundo, nós temos quase todo tipo de minério que é importante para a vida humana, nós temos uma capacidade produtiva, nós temos um povo inteligente que, quando se dá condições, ele se desenvolve. Então, o país precisa ser bem dirigido, o país precisa que as elites tenham, eu digo elites políticas, porque as elites econômicas no Brasil são muito usurárias. Darcy Ribeiro dizia isso, o pior problema do Brasil são suas elites econômicas, que é só vir a nós, o vosso reino, vir a nós. E agora, o grande intelectual, o maior intelectual vivo dos Estados Unidos, Shonsky, deu uma declaração lá nos Estados Unidos que não viu em nenhum outro lugar do mundo uma elite tão egoísta, usurária e inimiga do seu próprio povo como a elite econômica brasileira. então, nós precisamos é que quem dirige o país, os vereadores, os prefeitos, os governadores, os deputados estaduais, federais, senadores, a gente faça uma verdadeira frente pela cultura, que a gente dê um apoio ao processo cultural do povo brasileiro, que a gente não se coloque no papel de reprimir, censurar, o país vive da liberdade dessa multiplicidade de opiniões e formas de manifestação que a cultura brasileira nos dá. Então, parabéns a vocês, tive o maior interesse, eu tinha um compromisso agora, mas desloquei meu compromisso para mais tarde, para dar essa simples mensagem, vocês estão certos, abram essa via de diálogo com o meio cultural e transformem isso em processo legislativo, sejam leis ou seja manifestação institucional de apoio que tem uma importância decisiva para a vida dessas comunidades que produzem cultura. Então, um abraço para vocês, boa sorte e espero que vocês sejam bem sucedidos nessa linha de trabalho da Câmara de Vereadores de Goiânia ter seu espaço de apoio, de acolhimento para a manifestação cultural da cidade. Abraço. Muito obrigado, parabéns, ex-ministro Juca Ferreira, reforçando e nos animando muito aqui a sua experiência, a leveza e a profundidade das suas colocações e da experiência, é o que nós queremos de fato contribuir aqui em Goiânia. Eu gostaria de passar também aqui para a saudação a nossa vereadora Ava Santiago, que é a presidenta da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal, grande parceira também nessa audiência pública. Vereador Ava, por favor, com a palavra. Boa tarde, vereador Mauro Rubem, vereador Marlon, demais componentes da mesa, participantes dessa audiência pública, as artistas e os artistas que já estão chegando para mais uma vez se apresentarem para nós, com imensa satisfação e responsabilidade que componho essa audiência pública nesse momento em que, ouvindo as palavras do ministro Juca, eu ficava me perguntando qual país nós queremos entregar como legado para as gerações subsequentes à nossa em um momento em que, absolutamente, todos os trabalhadores da cultura são vilipendiados, atacados, ofendidos, humilhados e, principalmente, precarizados no que há de mais elementar, que é a construção de sua subsistência. Eu me lembrava, já para devolver para você, vereador, de uma coisa muito interessante, que é o papel que a cultura tem nos espaços e nos territórios marginais, vulneráveis. Eu, como já mencionei em outras ocasiões, sou nascida e criada na favela do Sapo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, perdi muitas pessoas que eu amava pela violência urbana, acordava e, de repente, um colega tinha sido vítima de uma bala e a gente tinha que interromper a aula para enterrá-lo. E, ainda assim, vereador Mauro, vereador Marlon, eu não sabia o que era o racismo, eu não entendia o racismo. Eram os meus colegas pretos que estavam morrendo, que estudavam comigo, que eram meus vizinhos, que eu cresci brincando, mas, por ser uma menina branca, ainda que numa região muito pobre, eu não entendi o que era o racismo. Eu só fui entender o racismo depois que eu conheci os Racionais MCs. E eu tinha por volta de 13 anos e fui conhecendo os Racionais MCs que eu fui entender que tantas pessoas morriam na minha escola, mas quase todas, embora todos ali fossem pobres, só os pretos morriam. E é por isso que, inclusive, tem um quadro enorme dos Racionais na minha sala, porque é o grupo de música mais importante da música brasileira nos últimos 50 anos, eu não tenho dúvida disso. Agora, essa é a importância do acesso à cultura como ferramenta emancipadora, como ferramenta de autonomia, para que nós tenhamos, inclusive, capacidade de acessar as nossas próprias experiências que nos são dadas como naturais, mas na maioria das vezes são naturalizadas. Para desnaturalizar a barbárie, para desnaturalizar a desigualdade, para desnaturalizar as injustiças, a cultura é o caminho. É o único caminho possível, é o caminho mais potente, é o caminho mais poderoso e por isso também o caminho mais atacado. porque quanto mais a cultura está ao alcance das pessoas, mais elementos nós temos para entender que determinadas barbáries não são naturais. É por isso, vereador Mauro, que eu quero celebrar toda a sua luta pelos trabalhadores da cultura e me colocar à disposição de vossa excelência, dos parceiros, de quem está fazendo cultura na ponta, porque se nós não ocuparmos o parlamento dessas ideias com essas pessoas e com essas urgências, nós continuaremos sendo atropelados por trivialidade de uma elite mesquinha, como bem foi dito aqui pelo ministro Juca. Uma elite mesquinha, tacanha, prepotente, que nós, às vezes, por um equívoco histórico, chamamos de liberais, mas sequer liberais chegaram a ser uma elite escravocrata que tem saudade de quando nada disso existia para as pessoas e existia apenas para eles de forma cafona e bajuladora das cortes que eles nunca pertenceram. Então, esse é o lugar para reinventar essa história e o nosso mandato e a Comissão de Educação estão inteiramente a serviço de vocês. Viva o rap, viva os racionais, viva cada trabalhadora e trabalhador da cultura deste país que, apesar deles, resiste e insiste em construir um mundo novo. Bem, vereadora Ava, sempre bem assertiva e, como a gente sempre tem falado, a cultura é como a alma de um povo e quem quer dominar esse povo, quem quer fazê-los completamente subserviente, deve, primeiro, atacar a cultura, atacar a educação e é assim que a gente tem visto, inclusive, nesse momento. E daqui a pouco nós vamos ter mais uma apresentação cultural, até o Silvio Larretor já está se preparando e, seguindo a nossa ordem aqui, Silvio Larretor, por favor, aí, acho que a câmera consegue já mostrar ali para nós, né, ou não? conseguem ali, está aqui dentro, aqui, está bom para fazer um barulho. Essa câmera é muito silenciosa e vocês vão gostar de apresentar aqui. Quero passar a palavra para a primeira pessoa nossa aqui à mesa, nosso companheiro, assistente social, mas ativista cultural da região oeste, né, leste, aliás, eu sempre confundo a leste com a oeste, amigo Danilo De Volt, que fez uma bela apresentação, muito obrigado por estar aqui na Câmara Municipal, você tem cinco minutos para a sua intervenção, contribuindo com a nossa audiência pública. Opa, obrigado, boa tarde mais uma vez quem está chegando aí, viva essa galera protagonista aí, hein, do circo daqui a pouco, hein? Então, é muito importante, né, esse momento, estarmos aqui nessa audiência pública, né, e a cultura tem que ser levada a sério, né, então a cultura não pode ser de qualquer jeito, tem que ter respeito com a cultura, tem que ser descentralizada, tanto na periferia como no centro, temos que ter cultura de forma democrática e também respeitando a diversidade, é necessário que tenha o fundo, que se respeite o fundo, que tenha recurso para os artistas, né, independente se eles têm empresas, se é ONG, se é associação, se é sociedade civil, como está organizado, né, se ele está individual, tem que ser respeitado e tem que ter toda uma assessoria, o poder público, né, tem que estar ali assessorando, né, respeitando o que vem, né, dos movimentos sociais, o que vem dos coletivos culturais, e isso é bastante necessário, e ouvir, né, às vezes acontece muita coisa de cima para baixo, né, como eu gosto de falar, eu falo muito com a professora, com a professora Ana Lúcia, do Centro Cultural Dourados Carajás, né, o povo quer fazer de cima para baixo, não vai lá ouvir o que que a periferia, né, o que que os movimentos sociais têm a dizer, então acontece muito isso, infelizmente existe o elite cultural, né, que nós temos que romper com isso, né, não é que pessoas com melhor poder aquisitivo não possam ter acesso a cultura, é claro, também tem direito, mas não podemos esquecer quem está ali na base, quem está nos bairros, né, quem está fazendo ali no dia a dia, quem às vezes nem consegue viver da cultura, né, tem que ter outro trabalho, tem que trabalhar de Uber, aí depois à noite tem um grupo de capoeira, por exemplo, né, então a gente tem que valorizar tudo isso, os jovens artistas que estão vindo, né, o pessoal do circo aqui, o pessoal que vem das batalhas, do teatro, da capoeira, do samba, do headcore, do punk, do rock, de várias outras vertentes, né, a gente sabe que tem categorias que são mais privilegiadas, vamos dizer assim, não com preconceito, né, por nenhum gênero, mas que tem que ser democratizado sim, isso é muito importante, então acredito que tem uma cena muito alternativa, né, que vai contribuir muito para isso, e que essa casa aqui, esse espaço, é, está dando essa liberdade para essa manifestação, então a gente juntando essa força, né, eu acredito que vamos avançar, necessário demais, conferências municipais, estaduais, a conferência nacional, tem que ter também as pré-conferências, né, as conferências, é, territoriais, né, e ouvir quem está lá, como eu já falei antes, né, quem está lá na base, então é só agradecer mesmo aí a iniciativa, estamos para contribuir. Muito bem, muito bem, Danilo Devolt, nós, e inclusive um dos nossos objetivos aqui, é que a Câmara Municipal incorpore objetivamente o que a sociedade já o faz, conforme foi relatado pelo nosso ministro Juca Ferreira, que tem atividades culturais, né, não só para alegrar esse ambiente, mas fazer a reflexão, para garantir o orçamento, para garantir o cumprimento das nossas, do nosso plano de trabalho que a Câmara se dispõe. Eu quero passar a palavra, para a nossa companheira e amiga Ana Cristina, da Frente Ampla de Cultura, para que possa também fazer a sua contribuição, né, e daqui a pouco, né, Ana Rita, nós vamos ter a apresentação, assim que estiverem no ponto, vocês nos avisem, que eu vi que vocês estavam lá na Assembleia Legislativa. Após a fala da Ana Cristina aqui, nós vamos nos deliciar e estou vendo que o ministro Juca que for estar conosco, aguarda mais um minutinho para ver a apresentação aqui, ministro. Por favor, Ana Cristina. Bom, em primeiro lugar, obrigado, vereador, maluco, hein? Juca Ferreira, viu, Juca? Me desculpe. Pode falar, Ana, por favor. Obrigada, vereador. Primeiro, eu quero agradecer ao ministro Juca Ferreira por ter aceitado o convite do vereador, né, foi uma honra enorme ouvi-lo, a experiência dele é importantíssima, né, e que bom que ele trouxe aí a necessidade de o município estar preparado para receber, né, os recursos que, nesse momento, emergenciais, né, por causa da pandemia e tal, da lei Aldir Blanc, eles precisam chegar em um lugar que esteja estruturado, que tenha condições de receber os recursos e de distribuir de forma democrática, equânime, né, então, é muito importante o que nós estamos fazendo aqui hoje, vereador, porque a gente precisa reorganizar a nossa casa. Há muito tempo que no município a gente tem lutado por conquistas que, de uma certa forma, elas foram desvirtuadas e o acesso democrático à Secretaria de Cultura de Goiânia, ele foi, de uma certa forma, barrado, ele foi meio que destruído, então, nós precisamos retomar isso daí e essa casa está dando essa oportunidade, esse acolhimento, esse apoio num momento tão difícil que nós temos passado, que é esse momento pandêmico e que tem um desmanche que vem de cima para baixo e ele é avassalador e, de fato, nós estamos passando dificuldades para a manutenção das nossas atividades e espaços, certo? Então, nesse sentido, a gente entende, agradecer também a Ava, né, vereadora Ava, vereador Marlon, que está se juntando aí a nós, nesse apoio, e agradecer a presença do secretário de Cultura, ele está presente, né, isso quer dizer que ele está aberto ao diálogo, à escuta e, desde que impulsou, ele demonstrou isso, chamando os setoriais para conversar, então, está claro que o secretário Zander, ele está disposto ao diálogo, está disposto a, assim, a arrumar a casa, a secretaria, né, e consertar algumas coisas de gestões anteriores. Portanto, a gente tem que aproveitar esse momento para sugerir coisas que sejam, de fato, concretas, para que a gente possa avançar, né, então, temos algumas alterações que precisam ser feitas na nossa legislação, que eu vou pedir para o Norval, em seguida, por favor, né, falar sobre isso, e tenho aqui comigo uma sugestão, que é um apelo, né, à revogação de certos decretos que, de uma certa forma, desvirtuaram, né, as funções originais e a instituição, por exemplo, de instituições que são, assim, fundamentais para o andamento dos nossos trabalhos. Então, por exemplo, eu quero pedir aí ao secretário que ele pense na revogação do decreto que institui a CPC, que é a Comissão de Projetos Culturais, porque nós precisamos de pareceristas técnicos que conheçam as áreas artísticas, sabe, que conheçam como analisar, como julgar o mérito das propostas dos projetos que chegam na secretaria. A gente não pode ficar à mercê de um decreto que coloca a Constituição, né, dessa comissão tão importante para a gente em indicação política. Atualmente, nos preocupa muito o secretário é que a CPC esteja sendo formada nesse momento que temos projetos da Aldeblanc, né, sendo analisados, que temos projetos da Lei Municipal, que também tardiamente tem um edital aí, mas que vai estar vigorando agora, certo? A gente está muito preocupado com o fato de a CPC nesse momento estar sendo formada com indicação de funcionários da própria secretaria do município. Então, isso nos preocupa e para que isso não aconteça mais, nós precisamos mudar essa coisa que foi feita aí de forma, na minha opinião, totalmente equivocada e tal, que é esse decreto que coloca essa CPC para ser constituída, para ser formada e fica lá permanentemente gastando dinheiro público, certo? E não é de pessoas técnicas, não é de pessoas com conhecimento de causa, né? Então, vamos corrigir isso daí, secretário, porque eu estou percebendo que o senhor tem abertura para isso, o senhor tem escuta e está com vontade de fazer isso, um bom mandato. Além disso, o decreto do fundo municipal, que bom que nós temos o fundo municipal, porque nós artistas, nós lutamos muito pelo fundo municipal, porque nós precisávamos de aumentar os recursos para os projetos, certo? Culturais. A lei municipal tinha 1%, só ainda tem o que precisa mudar, 1% só da arrecadação do exercício anterior para os projetos que são apresentados pela sociedade. Brigamos para aumentar esses recursos e foi aumentado, 0,5%, certo? Mas, no fundo. Então, esse fundo, originariamente, ele era um fundo para os projetos, para as propostas da sociedade civil. Foi uma conquista da sociedade civil. Foi uma conquista da sociedade civil. Portanto, nós precisamos mudar isso daí, porque isso foi um desvio de função originária do fundo e o fundo precisa retornar à sociedade civil. e, para isso, nós nos comprometemos a lutar por uma dotação orçamentária maior para a Secretaria de Cultura, porque nós queremos que os projetos da Secretaria continuem, mas com o recurso que é de dotação orçamentária, como toda Secretaria tem. Então, nós vamos, junto à Câmara, pensar em dobrar o valor da dotação orçamentária da Secretaria de Cultura, porque essa Secretaria merece respeito e tem que ter recursos com dignidade e que dê para ela manter projetos que ela tem para serem desenvolvidos. Então, está aqui um pedido aí para o secretário ouvir essa demanda e, de uma certa forma, nos atender. Obrigada pelo espaço, obrigada, Eduardo Rubens, quer dizer, vereador, Eduardo Rubens. Ana Cristina, Ana Cristina, perdão, viu, mas fazer a mediação do tempo aqui sempre é bom, mas nós queremos dessa audiência pública tantas outras, tantos outros momentos de diálogo e debate aqui na Câmara, a sua presença aqui nos engrandece muito. Estamos prontos aí para a gente fazer um momento. Eu quero também aproveitar e eu tinha falado antes do secretário entrar, mas agora já está no plenário, está na forma virtual conosco, o secretário Zander, seja bem-vindo à nossa audiência pública, eu sei que você está remoto, e daqui a pouco também nós queremos ouvir Vossa Excelência. Vamos aqui uma apresentação então do Círculo Larretor e como foi prometido, vamos lá. Oi, pessoal, boa tarde, tudo tranquilo, vamos dar uma boa tarde mais animado, né? Boa tarde. O pessoal que está virtualmente falando, do seu microfone aí. Boa tarde. Boa tarde. Somos o grupo, a escola de Círculo Larretor, e hoje essas crianças veio aqui para apresentar para vocês um pouco do que a gente desenvolve no Círculo Larretor e para mostrar também que todo recurso, tudo aquilo que a gente está vendo vocês brigar por um direito nosso, beneficia não somente a instituição, beneficia cada criança, e essas crianças estão aqui representando 150 delas, diretamente, né? Então hoje a gente vai apresentar para vocês. Podemos? Sim ou não? Sim! Ô Maraca! 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 Pá! 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 Um, dois, três, três, pá! Nagô, nagô! Minha nação nasceu em mil oitocentos, nosso voto que já é tradição, dona santa que já se foi, mas permanece em nossos corações. Pá! Minha nação nasceu em mil oitocentos, nosso voto que já é tradição, minha nação nasceu em mil oitocentos, nosso voto que já é tradição, mas permanece em nossos corações. Baque do cerrado com seu braço forte, herança do norte, honro que é, quando encontra com outra nação, seu pavilhão mansa, Dona Isabel. Vai! Minha nação nasceu em mil oitocentos, nosso voto que já é tradição, no final, nós estamos voltando a ensaiar devagarzinho, né pessoal, por enquanto tem que sair de leve, mas gostaram? Ficou bacana? Quem gostou, levanta a mão Quem não gostou, abaixa É assim que eu descubro Maravilha Pessoal, só mais uma, pode ser? Ou já está no tempo, dona mulher? Então tá bom, vamos embora Rola, rola 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 É isso? Tem mais uma não? O que é isso? Finalizou? Fica para a próxima Bom pessoal, mais uma apresentação do Círculo Larretor Uma salva de palmas aí, por favor Olha aí gente, muito legal Bom pessoal, estão vendo aí Todos que estamos acompanhando também de forma remota Estamos vendo aqui Nós temos uma determinação De fazer com que a nossa Nossas ações políticas Do nosso mandato Tenha sempre uma participação importante Fundamental da cultura Mas agradecer A uma neca do Círculo Larretor Né? E essa belíssima Apresentação Dando sequência Às nossas falas Eu gostaria Como foi citado Recentemente aqui O Norval Barro Berbari Porque o nome do nome do homem é enjoado Norval Muito obrigado por estar na Câmara Municipal Você fala Em nome Do fórum De teatro Né? E está aqui conosco É muito importante Você pode nos contribuir Tem cinco minutos Na mesa Na pessoa da Ana Cristina Maneco Maracá Cumprimentar a plateia presencial Aqui na pessoa Dos parceiros Gilmar Ferraz Da Elizabeth Barros E tantas outras pessoas Que estão aqui E a plateia virtual Na pessoa Do ministro Gil E do secretário Fábio Zander E também Dos muitos Trabalhadores e trabalhadoras Da cultura Aí participando É o Juca Eu falei o que? Falei Gil É porque ele foi assessor Do Gil A gente confunde Mas brigadíssimo Vereador Mauro E é lamentável Né? Saber que uma casa Com 35 pares Parlamentares aqui Somente três Se dignificaram A abraçar essa causa Aqui nesse momento Mas a gente entende Que vocês três Serão multiplicadores Aqui Farão com que os demais Entendam a importância Da cultura A importância Do fazer artístico E cultural Já que A cultura É o que define A identidade de um povo E precisa ser valorizada Eu começo a minha fala Rápida aqui Parafraseando Um grande Dramaturgo O Garcia Lorca Que ele dizia O governante Que não apoia Ou não fomenta A cultura Do seu povo Ou está morto Ou está moribundo E nos últimos tempos Sobretudo Temos visto Muitos governantes Mortos E ou moribundos Que não tem apoiado A cultura Não tem reconhecido A cultura A importância Das artes A importância Do fazer artístico E cultural Então Fica aqui O nosso reclame A nossa insatisfação Com o momento atual Vindo lá do governo Federal Passando pelo governo Do estado E também Pelo governo Municipal Nós temos tido Embates Há muitos anos Há muitas décadas E os dois únicos Mecanismos De apoio A cultura Existente No município De Goiânia Eles não foram Concedidos Doados Gratuitamente Pelo poder público Foi através De muita luta Inclusive Dois vereadores Dessa casa Que a época Isso em 2000 A vereadora Marina Santani E o vereador Fábio Tokarski Conseguiram Através Da nossa Luta Do nosso trabalho Instituir a luta A lei de apoio Incentiva A cultura Do município Que ainda Existe Mas que Vem sendo Descumprida Ano após ano Em se tratando Da aplicação Dos recursos Já que Nós sabemos O poder público As outras Esferas Do poder público Municipal Sobretudo A Secretaria De Finanças Sempre tem Um embate Grande Com a Secretaria De Cultura Porque não Entende A importância De apoiar De fazer A transferência Dos recursos Verdadeiramente Como está contido Na legislação Mas ainda assim A legislação Como eu disse É de 2000 Que foi Iniciada A sua Implantação Verdadeira A partir de 2003 Somente E precisa Obviamente Como bem colocado A Ana Cristina Passar por uma Reformulação Uma atualização Até a terminologia Da lei Está totalmente Ultrapassada Mas ainda assim Se ela já fosse Cumprida Da forma Que ainda está Ela já seria Mais benéfica Para os trabalhadores Da cultura Para a arte Para o fazer artístico Aqui no nosso município Então assim Ela passou nesse período Por algumas alterações Ínfimas Que não acrescentaram Em nada Para o setor cultural Para os trabalhadores Da arte Da cultura Então a gente propõe Aqui provoca O secretário Zander Fábio Que está aberto Tem se colocado À disposição Para atuar E negociar Com os fazedores De arte e cultura Para a gente Realizar uma conferência Municipal de cultura E tratar Especificamente Também Da alteração E melhoria Da lei Municipal De incentivo à cultura Com ampliação Dos recursos Destinados E com O cumprimento Verdadeiro Dessa lei Temos outros gargalos Aqui que a gente Precisa Pontuar E o tempo é curto Para a gente Tratar Mas não podemos Deixar de falar A questão do Conselho Municipal De Cultura O Conselho Municipal De Cultura É uma instituição Importantíssima Necessária E que ajuda E representa A sociedade civil Os trabalhadores Da arte No desenvolvimento Das políticas Culturais Junto com a sociedade Junto com a secretaria Junto com o governo Municipal E também Precisa ser Melhorada A lei Precisa ser Alterada A lei Até para ampliar O quantitativo De setores De áreas Representadas Com representações Ali naquele Colegiado Então fica aí A nossa Provocação Ao secretário Zander Ao governo Municipal Para que Atenda Sobretudo Inclusive As demandas Colocadas Pelo setor Cultural Na campanha Eleitoral Do ano passado A essa chapa Que foi Vitoriosa E que tivemos O compromisso Daqueles Representantes Da campanha De que todas Aquelas questões Pontuadas Seriam Tratadas Seriam Pensadas E Resolvidas Então nós Precisamos Resolver isso E falando de Conferência Municipal De Cultura Sociedade Artistas Autoridades Aqui da mesa Pessoas Que estão Nos assistindo A lei Ela Ela é de 2000 Como eu já disse E precisa De muitas Alterações Mas ela Vem sendo Descumprida Como também Já disse Porque o poder Público Sempre deixa De fazer Os repasses Como deveria Nos valores Como deve Então o plano Municipal De Cultura Elaborado Na última Conferência Podemos falar Que foi a última Que foi em 2015 Porque as Posteriormente Realizadas Foram somente Para eleger Nomear Membros do Conselho Municipal De Cultura Então não teve Discussão Não teve participação Da sociedade civil Não teve sequer Participação Do município De Goiânia E da Câmara De Vereadores Então é preciso Que o plano Municipal De Cultura Que tem todo Um projeto Que deveria ser Executado Até 2025 Ou seja Se tivesse sido Implantado Implementado E sendo cumprido Estaríamos ainda Sendo beneficiados Pelo plano Municipal De Cultura Então tem lá Em 2015 Foi a última Grande e importante Importância Conferência Conferência Que realizamos Com participação De todas as áreas Todas as linguagens E tem lá Um arcabouço De sugestões De resoluções De encaminhamentos Que seria importante O poder público Municipal Juntamente com a sociedade Civil organizada Pensar Repensar Atualizar E encaminharmos Aquelas questões Lá contidas Então fica Aqui mais uma vez A nossa solicitação Ao secretário Municipal A gestão Da cultura Municipal Para que Encaminhe As nossas propostas Apresentadas A campanha Encaminhe A conferência Municipal De cultura Encaminhe A questão Da alteração Da lei Para beneficiar E garantir A execução Do fazer Artístico E cultural No nosso município E eu gostaria De agradecer Mais uma vez Mauro Pela sua Sempre presença Sempre preocupação Com as questões Sociais E também Mais uma vez Demonstrando Sua importância E seu interesse Pelo fazer Artístico Cultural Vereadora Ava Que é presidente Da comissão E vereador Marlo Que vocês três Na próxima audiência Pública Possamos Se multiplicar E que tenhamos De repente 30 Multiplicar por 10 E a gente pode Quem sabe um dia Falar Nós temos o apoio Do parlamento Municipal Para as questões Da cultura No município Então em nome Da FETEG Da Federação De Teatro De Goiás Dos seus filiados Dos artistas De teatro Do estado Dos demais artistas De todas as linguagens Eu agradeço Eu agradeço Muitíssimo A iniciativa A abertura Para a gente estar aqui E dizer que Tudo que os governantes Querem É que a gente Vá embora Para casa Chorar Mas isso A gente nunca fez A gente nunca fará A gente vai sempre Continuar na luta Porque Um povo Bem formado Um povo Que tem uma cultura Bem Encaminhada E solidificada É um povo Mais instruído É um povo Culto E que vai resolver Certamente Os outros problemas E a constituição Já garante O direito A declaração Universal Dos direitos Do cidadão E da humanidade Também já garante Os direitos Ao fazer Artístico Cultural E o dever Do estado E dos municípios Então muito obrigado A todos Pela atenção Muito bem Nós é que agradecemos Noval Pelo seu empenho Pela sua dedicação E queremos Com certeza Trazê-lo Mais vezes aqui E cada vez mais A câmara se envolve Estamos vendo Que o secretário Zander Já está A posto também Secretário Eu sei que você tem Um outro compromisso Às 15 horas Sua assessoria Está acompanhando Aqui conosco Eu gostaria De combinar Com o senhor Para a gente ouvir Mais duas pessoas Cinco minutos cada E em seguida Ouvi-lo Pode ser? Estou te vendo aqui Ótimo Confirmou? Então gostaria De passar a palavra Para A Rain A Gata Que é do Conselho Municipal De Cultura E em seguida O Maneco Que está aqui conosco E aí vamos Ouvir o secretário E temos uma outra Leva De falas De contribuições Aqui para a nossa Audiência pública Rain Rain Você também Seja bem-vindo A Câmara Municipal De Goiânia Ficamos honrados Com a sua presença E você tem cinco minutos Para a sua exposição Boa tarde Obrigada Boa tarde a todos Todas e todas É um prazer Estar aqui Reunidos Mais uma vez Nesse importante Relevante Momento De escuta Já começo aí Parabenizando O vereador Mal Estar à frente Dessa iniciativa Quero cumprimentar Todas as autoridades Aí presentes Os trabalhadores E trabalhadoras Da cultura Que também Se fazem presentes E os representantes Aí Dos vários segmentos Também Eu quero dizer Que a cultura É a minha casa A cultura É o lugar Que eu falo Que eu me encontro Há mais de 23 anos De dedicação De entrega E de enfrentamento E assim No ano de 2018 Eu fui eleita Pela sociedade civil Para fazer parte Do conselho Municipal de cultura É Esse foi um momento Importante Né E que Muitas Muitas questões Poderam ser percebidas É Inclusive Os entraves Que nós temos Aí diante Da realidade Realidades Essas Que muitas Muitas vezes Só serão modificadas Através das mudanças Em lei Né Então muitas vezes A gente queria fazer Uma coisa ou outra Mas a gente Não tinha condições Porque isso estava impedido Por lei Ou porque Muitas vezes Isso fez parte De algo que precisou De um recurso financeiro Do qual Não se dispõe É fato Que É muito importante Né Que eu não fui só escolhida Pela sociedade civil Do ponto de vista É Que eu entrei Através de uma lista Trípice Né Mas eu fui a mais votada E Eu vejo Quanto isso Fez diferença Né Porque de fato Estava ali representada A uma pessoa Indicada pela sociedade civil Porque o uso Da lista Trípice Muitas vezes Não se faz Isso cumprir Né Por existir A prerrogativa De às vezes Alguém que teve um voto Dois votos Seram escolhidos Para estar ali Representando Então É Foram muitos Enfrentamentos Né De 2018 Para cá É Muitas vezes Esses enfrentamentos Eles se dão Também Por questões internas Do conselho Por terem Às vezes Representantes Dos quais Não representam As passas As quais ali estão Não E além de não Representarem Não buscarem Conhecimento Em torno disso Então Acaba sendo Bem Problemático No dia a dia Das decisões No fluir Das discussões Né Então Esses Diferentamentos Eles são Eminentes Sim E de fato Assim como os Colegas já colocaram Muito bem Colocaram Aí Né Nós precisamos De mudanças Em mudanças Já Mudanças Que passam Sim Por contribuições Efetivas Da Câmara E concordo Com o Norval Que pena Que são só Apenas aí Três parlamentares Né Isso demonstra Isso demonstra Que nós precisamos Estamos passando Atentos Por desmontes Foi um momento Foi um momento De escuta Muito importante Apesar de que A gente sabe Que a própria gestão Da Secult Trabalha com Um contingente De pessoas Muito pequeno Isso compromete As ações Do dia a dia Né Porque é uma pessoa Fazendo tarefa De duas Três Quatro Né Então isso Acaba impactando Aí Muitas situações Inclusive De que por exemplo Nós vamos precisar Publicou uma errada Da Audioblan Que vai publicar Uma errada Da lei municipal De incentivo Porque por mais Que a gente revise As mudanças Propostas Também através De setoriais Que nós pudemos Acatar Que não dependia De uma mudança Na lei Né Foram acatadas Então isso Inaugurou Um tempo Diferente Dentro do edital Onde o edital Que era totalmente Engestado Ele tirou Algumas Alguns Engestamentos Né Então hoje A possibilidade De participar De ele E propor Valores Está Bem mais livre Do que era Anteriormente Principalmente No que diz respeito A lei De incentivo É importante Falar também Que o município Na lei Audioblan Que ele utiliza Uma dotação Orçamentária Da qual Permite que as pessoas Possam Que os artistas Trabalhadores da cultura Possam propor E que não tem Desconto de imposto De renda Né Então Mesmo sendo CPF Isso também É um diferencial Porque a nossa verba Enquanto município Ela é 10% Da verba Que estava Colocada Para o estado Então Dentro disso Nosso objetivo E a nossa Força Tarefa É de fazer Com que esse dinheiro Seja utilizado E que o meu lado Já devolução E aqui Uma das tarefas Que me pediram Para falar É a respeito Do plano municipal De cultura E eu quero Passar esse informe Em relação Está preservado Todo o relato Todas as contribuições Que foram feitas Nas conferências Na quarta A décima Segunda Né E foram agressivos Então foi construído Esse plano Com algumas questões Mantendo as metas geradas E etc Os programas Então assim E aí agora Por que que esse plano Ainda não foi divulgado Ele foi passado Para o secretário Mas o próximo passo É a realização Da conferência Que acontece ainda Esse ano E nós vamos ter Uma mesa Para estar Atualizando Esse plano Não só Por parte do conselho Mas por parte Da sociedade civil Então era isso Que eu queria dizer Né Quero agradecer A oportunidade E que nós possamos Aí Crescer Amadurecer E colocar em prática As deliberações Dessa audiência Obrigada Rainer Muito obrigado Desculpa O meu papel enjoado De ter que fazer A medição do horário Do tempo Né Esse diálogo aqui Eu quero inclusive Externar Daqui a pouco O próprio secretário Vai falar Nós temos dialogado muito O objetivo é esse Da secretaria Ouvir Toda a comunidade artística O conselho municipal De cultura Como você acabou de falar E imediatamente Eu passo a palavra Para um grande amigo Parabenizá-lo Já o fiz antes Maneca Por favor Você também tem 5 minutos Para as suas colocações Muito obrigado Por abrir a antara Aqui a nossa audiência pública Na Câmara Municipal de Goiânia Vou pedir licença Vou pedir licença aqui Para tirar a máscara Acho que eu falo melhor Sem máscara Se fosse maquiagem Não Né Ana Mas é Acho que é importante Esse momento Ele é muito importante Apesar de que A Ana Norval E a Rainer Já falaram tudo Os nossos pontos São muito Comuns E eu vou Apenas Reforçar Reforçar E quero reforçar A importância Desse momento Esse momento Mauro Ele Ele tem um significado Nesse momento Transitório E que a gente pode Articular com outros vereadores Além da Ava e o Marlon Para que a gente Incendeie esse debate A gente precisa incendiar esse debate Em torno da cultura A gente precisa Reformular A lei municipal de cultura A lei A lei É uma conquista Importante da categoria Está aqui o O Ferraz Na minha frente Que foi Uma pessoa que Participou desde o início Norval E outras pessoas Que estão de modo virtual Acompanhando Sabe Da luta que foi Para a criação Da lei municipal E assim Assim como a conferência O fundo O conselho E etc Só que Ao longo dos anos Ela foi Caducando Não sei se está caduca Mas ela foi perdendo Um pouco A sua originalidade O seu objetivo O seu objetivo De leis Quando a gente fala De políticas públicas A gente fala De coletivo A gente pensa Políticas públicas Não é para beneficiar Pessoas individuais Mas é para Beneficiar Os coletivos Beneficiar A cidade Para que a cidade Cresça Se transforme A partir De um diálogo Permanente De formação Cultural De percepção E formação Cultural E com o passar Dos anos A lei foi sendo Distorcida Assim como A conferência A conferência E o fundo O fundo Por Beneficiar A secretaria Municipal De cultura E é importante Que o secretário Zander Esteja Acompanhando E acho que ele vai Somar força Com a gente Nesse momento Para que a gente Reformule A lei O fundo A proposta A conferência E conselho Aliás Que a gente Volte o conselho E a conferência No seu estágio Original Para que de fato Ela tenha A participação Da sociedade civil Que os conselheiros Sejam Eleitos Pela sociedade Civil E que sejam Respeitados Como representantes Da sociedade Civil É importante Que Que a Secretaria Municipal De cultura Tenha Uma dotação Orçamentária É importante Que a Secretaria De cultura Ela se Reafirme Como uma Secretaria Que respalda A cultura Do município Ela A gente Sabe Que a cultura Junto Com a educação Elas Andam De braços Dados E a gente Precisa Pensar Na formação Dos jovens A violência Urbana Tem Tem 1% De impostos Do ISS QN IPTU Dos impostos Município E na verdade Deveria ser 1,5% Os antigos Secretários A gente Teve um Desastre De secretários De cultura Assim Perdão Assim Eu não estou Criticando Pessoalmente Ninguém Eu estou Criticando O gestor Público O gestor Público Que 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 às vezes Não dialoga Com a categoria Não pensa Nos coletivos Não pensa Que 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 esse Recurso Ele pode ser Melhor Aplicado Em benefício Da Da cidade E que às vezes Beneficia Seus pares É A questão Da CPC É um exemplo É desastroso A questão Da CPC Nomeia-se Uma comissão Que fica Por dois anos Por dois anos À frente Da secretaria Municipal De Cultura E às vezes Renovado Por quatro anos E às vezes Nem o edital Nem é lançado Que é um desrespeito Total O edital Deveria ser Lançado Anualmente E muitas vezes Ele não foi lançado E a gente Por isso que a gente Precisa dessa casa Essa casa aqui Ela precisa acompanhar É lei É lei Precisa ser respeitada As leis Então A gente tem uma tarefa Árdua Muito difícil Para a gente Construir Precisa reformular E precisa ter mais recursos Para a cultura Sem dúvida nenhuma Agradeço mais uma vez A Ava Marlon Mauro É um prazer enorme É um momento muito importante E aquilo que o Mike Quero terminar com a fala do Mike Olha O recurso O recurso é para beneficiar essas crianças Esses crianças Esses jovens Que sonham Também em fazer parte do circo Do teatro Da dança Além da formação Que isso propicia Obrigado Muito bem Obrigado Maneco Esse é o objetivo Eu quero Também aqui Dar o meu depoimento E agora Vamos passar a palavra Para o secretário Zander Não tenho motivo nenhum Para poder Fazer nenhum Nenhum processo De bajulação Nem nada Muito pelo contrário Percebo que o secretário Está preparado Para aproveitar Uma oportunidade ímpar Que o momento Da política Permitiu E ele está como secretário E cabe a nós Eu tenho uma responsabilidade Na cidade Essa temática Amigos e amigas Que aqui estão secretário Nós estamos com quase 40 pessoas Na sala virtual Mais os presenciais Outros acompanhando Pelo Pelo youtube E são pessoas Que fazem A cultura Eu tenho certeza Que você já os conheceu Pelo período Que já mesmo Pouco tempo Que está à frente Da secretaria Então secretário Zander É um prazer Muito grande Tê-lo aqui Na nossa audiência Pública É uma primeira De tantas outras E gostaria De passar a palavra Para a vossa excelência Fazer As suas considerações E se possível Dentro das colocações Feitas Pelos diversos Representantes Já falaram Vamos ter um outro bloco De falas Também Mas agora Eu gostaria de ouvi-lo Diante do nosso combinado Por favor secretário Estão me ouvindo Estamos ouvindo sim Bem Secretário Seja bem-vindo Na câmara Que você conhece bem Está ótimo Bom Primeiro Te cumprimentar Cumprimentar O vereador Mauro Rubem Te parabenizar Mauro Por essa ação Uma ação acertada No momento Que nós temos Que começar Essa discussão E te cumprimentando Também Já cumprimento A vereadora Ava Vereadora combatente Tem sempre falado Comigo E principalmente Tratado das questões Culturais Não diferente Já também Cumprimentar O vereador Marlon Dizer Marlon Acho que Um dos vereadores Que também É exemplo De vocês dois Um dos que mais Já esteve Na secretaria Buscando Formas Para que a gente Possa fazer Da nossa cultura Aqui Uma Fazer da secretaria De cultura Uma secretaria melhor E cumprimentar Todas as pessoas Que estão presentes Cumprimentar A Luana Que é a nossa Secretária executiva Que está aí Nos representando Presencialmente Nós já tínhamos Uma agenda E eu estou nesse Trânsito Parei o carro aqui Para poder participar Dado a importância Desse evento E aí Assim Rainer Eu Eu considero Um número De Eu estive na Câmara Por dois mandatos Oito anos E eu considero A participação De três vereadores É Muito importante Nós precisamos De qualidade Para esse debate E nós temos Essa qualidade Que nós precisamos Porque uma coisa É votar a matéria E outra coisa É trabalhar Para que as matérias Sejam aprovadas E fiquem Da maneira Que a sociedade Deseja E precisa Então louvar Muito a presença Dos três vereadores Eu acho Que esse momento Mauro A gente conversava Um dia desses É um momento Em que a gente Tem que ouvir Eu tenho aprendido Muito à frente Da Secretaria De Cultura E sempre ouvindo Não tendo compromisso Com o erro Porque a gente Aprende a cada ação Que a gente faz E Eu Eu quando Faço alguma Tomo alguma atitude Que Às vezes A Rainer Ou algum membro Do conselho Ou algum conselheiro Ou algum diretor Nosso Aqui da Secretaria Chega e me fala Olha, Zander Isso aqui podia ser assim Podia ser traçado Eu não tenho problema nenhum Em poder voltar atrás Prova disso Foi os próprios O próprio edital Primeiro a gente Ouviu as setoriais E a dificuldade É muito grande A gente começa Com a dificuldade De poder até Fazer com que Essas pessoas Contratem Esse 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 benefício Nós não temos Um sistema De tecnologia Muito Capacitado ainda Tão moderno Que a gente possa Hoje Ontem Por exemplo Nós estamos aí Com A demanda Tem sido grande Então o sistema Tem travado E mesmo assim A gente Procura fazer O nosso melhor E durante esse período A gente ouviu As setoriais E a demanda É muito grande Porque Principalmente Na Aldir Blanc Que finaliza agora Já no próximo Dia 9 Porque os Fazedores de cultura Que eram Funcionários públicos Na do estado Não puderam Participar Então Estão tendo Essa procura Junto A nossa Municipal Então A gente Tinha Dentro Desses Dos dois editais Colocada Algumas ações Com relação A julgamento Com relação A recursos E a Rani Nos atentou Para uma Uma falha Que acontecia Nós não tivemos Estava acontecendo Nós não tivemos Problema nenhum Em fazer a errada Então assim Nós estamos Procurando Fazer uma Uma gestão Muito democrática Vereador Mauro Rubem Vereador Marlon E vereador Ava Muito democrática Mesmo Dando acesso As pessoas Em três polos Diferentes De atendimento Ouvindo as pessoas Que nos Presencialmente Conosco Em audiências Diárias E eu não tenho Hora de almoço Nem nada Para poder A gente estar Sempre ouvindo E com relação Ao nosso Plano Municipal De cultura Nós temos Muito o que ouvir E acho Que essa audiência Pública Os encaminhamentos Dados aqui Não tenham dúvida Que depois Na nossa conferência Que nós devemos fazer Até o próximo mês E aí nós vamos Publicitar isso De uma forma Em que E nós vamos fazer Uma conferência Nunca Como nunca vista Antes Aqui em Goiânia Com o envolvimento Da sociedade civil De todas as classes Que militam Em prol da cultura Com o envolvimento Da Câmara Municipal Nós faremos Dois dias De conferência Para que a gente Possa sair dali Praticamente Com esse plano Municipal de cultura Um esboço dele Muito bem reformulado Para que a gente possa Através dos vereadores Que aqui estão Poder Ter êxito Aí Na Câmara Então Eu fico muito feliz É um desafio Mauro Eu tenho um respeito Muito grande Pelo Mauro Porque quando o Mauro Foi vereador Infelizmente eu não tive A oportunidade De ser vereador Com ele Eu era diretor Da casa E assim Eu tenho um respeito Muito grande E sempre disse Isso a ele Que independente De questões partidárias O que nós estamos Discutindo aqui É o futuro E aí eu quero Deixar para trás Tudo que aconteceu Os erros que aconteceram Com a CPC Os erros que aconteceram Com o Conselho Os erros que nós estamos Pagando muito caro Hoje Com relação A realização Dos eventos Dos calendários Oficiais E que hoje Praticamente Quase que Indiabilizam Os nossos Projetos Futuros Graças a Deus A gente está conseguindo Reverter Esses erros A gente quer deixar Para trás E começar uma nova era Junto à Secretaria De Cultura O vereador Mauro Rubem E demais que estão Nos ouvindo e assistindo Eu quero ouvir sim Nós vamos fazer Todas as ações Da Secretaria Elas são A quatro mãos E o que a lei Determina com relação Aos conselhos O que a lei Determina com relação A CPC O que a lei Determina com relação A todas as outras demandas Nós vamos cumpri-las Na íntegra E por isso Nós estamos chamando A conferência Para nós não Não ficarmos incorrendo Em erros passados Nós tivemos A recondução do conselho Feita de uma forma Que não foi a forma regular E nós vamos regularizar Fazer essa regulamentação Nesta conferência E a partir disso Também Como eu disse Ao vereador Mauro Rubem A gente nessa conferência Já poder fazer Um amplo painel De debates Para que a gente Possa discutir O futuro Com o nosso Plano Municipal De cultura Eu tenho discutido Já tive com o vereador Com outros vereadores Porque nós temos Que discutir A PPA Que é o nosso futuro Também pelos próximos Quatro anos O nosso percentual Eu já tive Com o prefeito E fiz A ele Esse condicionamento Não Eu já fiz A ele Esse alerta Porque a exemplo Do a décimo Da câmara O nosso percentual Tem que ser cumprido E não vinha sendo cumprido Não vinha Não vinha sendo cumprido Nos últimos anos Né E eu tenho Total apoio O Rogério tem dado O prefeito Rogério Cruz Tem dado a nós Não carta branca Mas tem dado a nós Uma possibilidade De fazer um trabalho Aberto Tem também A cabeça muito aberta Para ouvir sugestões Então eu não tenho dúvida De que nós conseguiremos Fazer com que As demandas Da Do setor cultural Sejam atendidas E a gente vai poder Estar deixando aí Ao término Da nossa passagem Pela secretaria Um legado Bastante Bastante Um legado grande Né Então Mauro Eu estou à disposição Eu sempre digo Que hoje aqui Eu sou mais ouvinte Né A Luana Que está aí Vai levar As nossas demandas Os seus encaminhamentos Depois Da reunião Através da sua assessoria Será toda acatada Pela secretaria E juntamente Com outras audiências Que provavelmente Ainda virão E também Essa conferência Nós sairemos Daí com Um trabalho Bastante importante Para que a gente possa Ter aí um plano Municipal de cultura Que respeite Os trabalhadores E aquelas pessoas Que fazem cultura Aqui em Goiânia Muito obrigado secretário Acho que a receptividade Inclusive Aqui das suas colocações É muito grande Eu sou testemunho Dos diálogos Que já tivemos A sua assessoria Luana Está aqui Nós vamos Nós vamos apresentar Inclusive O resultado Dessa audiência Pública Por escrito Como já tínhamos Conversado antes E destacamos Que o grande processo O grande enriquecimento Para o executivo E no caso Para a secretaria Municipal de cultura Esse processo democrático Da conferência Municipal de cultura Que os nossos Entendimentos Secretário Para que Ela seja breve Seja em breve E aí Por meados Do mês de dezembro Nós entendemos Que dá prazo Inclusive Para processamento De tantas ações Que a secretaria Tem feito Mas que De fato Não pode ser Para o ano que vem Por conta De construir Um plano Municipal de cultura Quero Agradecer Nós estamos Abrindo o microfone Para todos Que queiram falar Temos três pessoas Escritas aqui Estou vendo Que o Ferraz Se inscreveu aqui Já passamos Ter quatro pessoas Escritas com o Ferraz Iniciamos Com o Baiano Depois o Miltinho A nossa amiga Loba A Leia Que está aqui Conosco E em seguida A Ferraz Então Por favor Baiano Três minutos Para a sua fala Nós agradecemos Muito a sua presença Aqui na Câmara Baiano Só um minuto Por favor Luana Por favor O secretário Ele está ainda Entre nós Mas a gente gostaria De reconhecer A sua participação Conosco Aqui na Na nossa Mesa diretiva Até porque Nós sabemos Que é com Vossa Excelência Que precisaremos Dialogar Muito Dialogar Muito Por favor Senta aqui Conosco Baiano Baiano Desculpa Amigo Pode falar O microfone Aqui Está ligado Aí Baiano Vai ligar Agora Por favor As pessoas Que estão Que estão no Ei Pedir licença Para tirar a máscara Quando Eu sou O MC Baiano Representante Da nação Hip Hop Brasil E quando Fala de cultura Para mim Fala de tudo Cultura Educação Esporte Trazer Trazer O movimento O movimento O movimento O movimento hip hop Teve seu primeiro Lugar de destaque O ministério da cultura O MEC Fez um prêmio Específico Para o movimento Hip hop E aí Hoje eu fico muito triste Que quando a gente Chega no estado É cultura europeia Isso eu falo Do atual Governador do estado Aqui o que vale É cultura europeia Quando nós Chega no município Eu fico mais triste Ainda Que algumas Pessoas Secretário de cultura Não está preso O ex-secretário De cultura Que o fundo É nosso Ele afundou O fundo Não entregou O fundo Dos fazedores De cultura Eu sou cozinheiro Trabalho com panela Mas na ex-secretaria Tinha uma panela Do caraca Que comia Todo o dinheiro Da cultura Todo E a cultura hip hop Sempre foi Marginalizada No estado de Goiás No estado E no município E eu espero Que nós façamos Um conselho Que represente Sim A sociedade civil E não A secretaria De cultura Eu quero Um conselho Que esteja Do hip hop Ao marabares Ao teatro A capoeira A quem toca No bar Isso que eu quero Desculpa Eu falar isso Sobre o conselho Municipal De cultura Para mim Não existe Conselho Municipal De cultura Em Goiânia E eu Bato Sempre Nessa Tecla O conselho É nosso Dos fazedores De cultura De quem está Na rua Fazendo cultura De quem tem Uma multa Da ama Que quem toma A multa Da ama Somos nós Que está fazendo cultura Chega lá Onde nós Está batendo Fazendo nossa Batalha Com a pressão Da guarda Municipal É bom Que os vereadores Que estejam Aqui presentes Escutam E querem Nosso CPF Para meter Uma multa De cinco mil reais Igual tem Fazedores de cultura Com multa Que não pode Fazer mais Rap E aí Quando a gente Vai escrever Um edital Nós temos Uma multa Aplicada Pelo braço Do estado Do município Porque a gente Estava fazendo cultura Para mim É uma vergonha Goiânia Não pode Virar um cemitério Se você quer Uma cidade silenciosa Que não tenha arte Não tenha cultura Vão morar No cemitério Que lá sim É lugar de silêncio Nós está aqui É para fazer cultura E não Nós não somos Baterneiros Nós somos O verdadeiro Fazedor de cultura É isso É minha fala Muito bem Baiano Garantino Aqui sua fala Dentro do tempo Muito obrigado Já também Para os seus três minutos Para falar conosco A nossa amiga Leia Lobo Favorava o microfone Em seguida Ferraz E Eládio Leia Pode abrir Seu microfone Ah tá Desculpa O Miltinho É mas Bom Miltinho Aguardo um minutinho Vou passar para a Leia Em seguida Eu passo para você Era de fato Era o Miltinho Leia Pode abrir Seu microfone Por favor Consegue Consegue abrir O microfone Dela aí Ah Peraí É Você sabe aí Ó Loba Do Shopping Cultura Estão vendo aí Né Nuno Tá ótimo Vamos lá Agora sim Leia Seja bem-vinda Seja bem-vinda A Câmara Municipal Você tem três minutos Para fazer as suas colocações Muito obrigado pela presença De tudo Parabéns Por esse ato Democrático Esse ato Cultural E maravilhoso Parabéns ao Zander A todos os companheiros Aí que falou Tudo que precisa Né Zander Nós precisamos Mais que três editais Nós precisamos Mais que cultura E arte Sem burocracia De anexo Essa lei Como diz o Maneco Municipal Tem que melhorar Ela tem que acompanhar O Dias Blanc E lembrando Que arte e cultura Zander Como dizia Charles Chaplin Uma música Que eu vou cantar Aqui Da nossa versão É preciso Arte e cultura Ninguém vive Sem arte e cultura Mesmo tendo Rios e rios De dinheiro Todo mundo Acessa Arte e cultura E obrigado Por você estar Comunicando conosco E é preciso Agora fazer E eu vou deixar Bem clara A música De Charles Chaplin Para que possam Tocar Que ele Depois da segunda Guerra mundial Ele fez a smile Justamente Para tocar E sensibilizar Porque as pessoas Não tinham motivo E nem esperança E é preciso sonhar Para que a vida Possa continuar Então vai aí O Corvir Que é homenagem A lei Aldir Blanc A lei Paulo Gustavo Que nós estamos lutando De CR Cifra e Loba Sorri Sorri Quando a dor Te procurar E o Covid Se partar De tornar Nosso sonho Sombrio Sorri Quando o novo Enfim brilhar Um sorriso Em cada olhar Ante um sonho Encantador Por vir Brando Cristo Sendo a luz Do cruzeiro Que reluz Sobre escombros E fados Sorrido Sorri Transmitindo Seu amor Ao futuro Que há de vir Logo após Usupador Enfim Parte A esse sorriso A essa democracia Que nós estamos aqui hoje É preciso lutar Porque ninguém vive Sem arte Cultura Viu Zander Obrigado por você iniciar Essa comunicação É preciso mudar Muita coisa Agradeço a todos vocês Parabenizo Todos os companheiros Como a Azari Como a Cristina Como o Mauro A Ana Rita Todos vocês O Maneto O Aladio Todos vocês Ao Juca Ferreira Nosso grande ministro Parabéns pela fala Pela luta E eu sei que você é um homem de cultura É assim Zander Que faz a cultura e a arte Temos que lutar Temos que lutar por isso Obrigada a vocês Muito obrigado Leia Sempre nos abrilhantando Com a sua música Com a música que nos encanta Já seguindo e perdendo Desculpa viu Miltinho Mas com certeza você é um cavaleiro Deixamos primeiro a dama falar Agora Miltinho por favor Também amigo Seja bem vindo A Câmara Municipal de Goiânia É um prazer você estar aqui conosco Você também tem os seus três minutos Gloriosos Opa Todo mundo me ouve Estamos te ouvindo Sim legal Pode falar Ótimo Ótimo Então boa tarde A todas e todos Eu cumprimento A mesa aí Na pessoa do companheiro Mauro Rubem Na companheira Ava Santiago Vereador Marlon Que sempre tem promovido Essa Essa conversa Esse diálogo aí Dentro da Câmara Municipal E é fundamental E fundamental Importância Para o setor cultural Essa Essa discussão E principalmente Pelos temas levantados Onde a gente Discutir O sistema Municipal de Cultura O Conselho Municipal De Cultura O sistema De participação Popular Dos agentes culturais É fundamental E a gente vinha É Numa crescente Muito grande Nessa perspectiva Do governo federal Quando O Gil Foi ministro O Juca Foi ministro E O avanço É Onde O baiano Diz aí Fala que Os movimentos Foram colocados Na pauta Do dia Os movimentos Foram colocados No processo De discussão Política Cultural E inserido Nesse processo Então É uma pauta Fundamental Que precisa Porque Fazer cultura É trazer os movimentos Quem faz cultura Na base Na comunidade Nas localidades De fato A representatividade Da cultura Que nós temos Da cultura Que nós queremos Então Nem sempre O que você apresenta Nos horários nobres De televisão Na verdade Nem sempre não Isso não representa A cultura Que é feita E é construída Na periferia Então é isso Que a gente precisa Estar pronto Para mostrar Para os nossos Governantes Para quem É apreciador De cultura Porque a cultura A cultura É construída Nas localidades E por diversos Agentes culturais Então essa relação Mútua de troca Do fazer cultura É fundamental E aí eu Retomando a fala Do Norval Que falando Da última conferência De fato Que aconteceu Em Goiânia Isso é muito preocupante Porque nós temos Leis Regimentos Coisas inclusive Que falam Que é com a conferência Com a realização Das conferências Eu estive Na comissão organizadora Dessa conferência De 2015 A conferência De 2015 Tirou Um grande documento Documento Inclusive De consulta popular De consulta Através dos setoriais Que foi aprovado Naquele processo De discussão E de dois dias Secretário Acho que é muito importante Essa discussão Ser ampliada mesmo Ter espaço Para fazer essa discussão Mas originou E aprovou Nessa casa de leis A lei 9954 De 5 de dezembro De 2016 Que tange O sistema Municipal De cultura E seus gerenciamentos De participação Fala do fundo Fala do conselho Então existe uma lei Nessa casa Aprovada E a gente precisa Retomar essa lei Para ver em que pé está E como que foi Porque essa lei Foi amplamente discutida Talvez valha um aguaribe Uma discussão novamente Mas existe um instrumento Do arcabouço jurídico Nessa casa Que representa os artistas Que falam Da legitimidade do conselho Da forma do conselho Do aumentar as vagas Do conselho A destinação do fundo Na sua perspectiva E a construção De um plano Que seria gerenciado Pelo próprio conselho E pela secretaria Municipal de cultura Pelo próximo período Então eu acho Que a gente precisa De avançar Nas leis Nas questões jurídicas E pegar o que já existe Para a gente aproveitar No mais Eu me despeço De todo mundo Agradeço a oportunidade Feriado Eu coloco a disposição E aproveito aqui A oportunidade Para cumprimentar Meu amigo Companheiro Cleo Bergarcês Recentemente Foi eleito secretário Municipal de cultura Do PT aqui em Goiânia Então um abraço A todos e todas Muito obrigado Meu tio Estamos juntos aí Pessoal Vou passar aqui Os nomes dos inscritos Nós temos agora O Ferraz Que já está aqui No plenário presencial Viu Amigos Levanta a mão aí Ferraz O pessoal te vê Onde está Abriu o microfone Em seguida Eládio Ana Lúcia Eloísa Anina Ina Sodera E depois O Mano CDJ Na fala do Ferraz Pessoal Quem puder Quiser se inscrever Por favor se inscrevam Pessoalmente Nós temos que encerrar Essa audiência Até volta de 10 Para as 4 horas Ferraz Seja bem-vindo Amigo companheiro A Câmara Municipal de Goiânia Aperta Aperta aí Aperta Aperta Ainda não Está sem som Aqui no plenário Aperta Mas vai lá Ana Por favor Vai lá com ele Pode ficar onde você está Ferraz Aí está aberto Aqui está aberto amigo Pode usar Ferraz Pegou o microfone Ótimo Oi Alô Obrigado A gente Tenta resgatar um pouco A história dessa Dessa luta Que foi a conquista De uma lei municipal Quando a gente terminou Em 2000 Sabíamos que de fato No último mandato Do Nilmo Bernais E quem executou De fato a lei Foi o Pedro Wilson Quando a gente terminou Esse processo A gente sabia que a gente Não tinha uma lei ideal A gente tinha uma lei possível Ela não era boa Mas a gente Ocupamos esse espaço E plan Invadimos Estúdio de televisão Ocupamos Secretaria de Finanças Fizemos um monte de coisas Que desagou Num processo Que chegou no limite Assim ó A gente tem uma lei Vamos lutar Para garantir Para que seja executada E que a gente consiga Melhorar De acordo com o tempo Né Um erro De análise Da prefeitura Pedro Wilson Impediu Que eles Regulamentassem A lei E fizessem Uma forma Uma forma De protegê-la Né E aconteceu Que em 2004 Perdemos a eleição Em seis meses No mandato De o Diris Resende O Cleberador Não conseguiu destruir Tudo o que a gente conquistou Seis meses Ele levou Para destruir Ele Modificou No decreto 973 Transformando O fundo municipal De cultura Em um Balcão De negócio dele Ou seja O secretário Ele pode Pensar Elaborar Propor E executar Com o dinheiro Que ele tem Que é do fundo Que seria da sociedade Conselho Era o problema Da lei Que o Cleber viu Né E começou a fazer As 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 Conferências A partir do que Linha a lei Que eram as entidades Que definiam tudo Então a gente Então a gente via Cinco, seis, sete Entidades Elegendo Quatorze Conselheiros Né E até O secretário Criou Uma entidade Para que ele Pudesse ter Voto Que era Chamada Procênicas A gente chamava Procínicas Procínicas Né Então Quando Eu entendo A fala De algumas pessoas Quando querem Reformular essa lei Eu fico muito preocupado Porque eu Veio a defender Há um tempo Nem sei se Juridicamente é correto Mas pra gente Devia ter que um novo Marco regulatório Da cultura em Goiânia Zerar Né Chegar A gente fazer Uma conferência Municipal Amplamente convocada Com essa pauta Né A lei de incentivo A cultura O fundo E o conselho A gente restabelecer Do zero Né Frente as novas A gente tem sete representantes Do Do Da sociedade Que não é da sociedade Temos sete representantes Do município A gente já está com amplitude De linguagem De Manifestações culturais Que não está Não está atendido A gente tem uma CPC Que analisa projetos Certo Sem capacidade Ilegal Porque o servidor público Presente nessa Comissão É ilegalidade Básica Né Então se a gente conseguir Fazer uma conferência Amplamente convocada Para o município de Goiânia Para a gente ter uma proposta De lei de incentivo De fundo municipal De cultura Regulamentando E determinando A que E a quem E quanto Vamos ter Para a sociedade Concordo plenamente Se a secretaria Tem necessidade De suas atividades E ela pode ter Apesar Que uma secretaria De cultura Ela não poderia ser Uma produtora De eventos Ela devia ser Uma fomentadora De atividades Culturais Da sociedade Né Mas ela Assume para si O papel de produtor Né E contrata Artistas De uma forma Bastante Aviltante Em termos De cachê Quando paga A paga atrasada E quando não embosa Um monte Aí como aconteceu Que uma polícia Teve tirar O secretário Que a prefeitura Não dava E de lá para cá Desculpa estar alongando Nenhum secretário Que sentou Naquela mesa Teve coragem Ou força política De acabar Com o balcãozinho Que é o decreto Porque a ele Servia De fora Faz um discurso Lá dentro Assume Esse papel De ter dinheiro Para fazer suas coisas Então minha proposta Concreta Eu acho que atende Todas as necessidades É que a gente Convoque ainda Esse ano Uma conferência Municipal de cultura Para a gente fazer Um novo marco Regulatório da cultura Em Goiânia Preocupado com todas As possibilidades De ação Da cultura Na cidade de Goiânia Obrigado Muito bem Ferraz Muito obrigado Eu gostaria Que em tempo ainda De registrar a presença Entre nós Da Yasminia É uma adolescente Coordenadora De direitos humanos Do comitê De participação Dos adolescentes Do conselho estadual Da criança Isso aqui É a nossa assessoria Que articula muito bem Já na sequência Abrir o microfone Por favor Para o nosso companheiro Eládio Eládio Garcia Ele também É um cara Muito cabiludo Que está aí Na tela Por favor Vocês conseguem Abrir o microfone Um minutinho Eládio Que a gente já passa Para você Aí Está aberto Eládio Seja bem-vindo Na Câmara Municipal De Goiânia Seu som Não está saindo Aqui não Está aberto O microfone Mas não está saindo O som Testar de novo Eládio Pode falar Vamos ver se sai Eládio Não está saindo Não amigo Quer testando Vou passar Para o próximo E voltamos Em você Assim que seu som Estiver organizado Enquanto o Eládio Organiza o som Lá Vamos passar Para a professora Ana Lúcia Do Centro Cultural Adorado dos Carajás Professora Ana Lúcia Seja bem-vinda A Câmara Municipal Ficamos honrados Com a sua presença Digníssima Ilustríssima Nem vou comentar Boa tarde A todos E a todas Eu fico muito feliz De a gente ter Pelo menos Três vereadores Que estão cumprindo O papel Para o qual Foram eleitos Eles foram eleitos Para fazer justamente Isso que estão fazendo Eu fico feliz De saber Que tem um secretário De cultura Que está disposto A cumprir o papel dele Que foi bem Exposto aqui Qual o papel dele Então Eu fico feliz Ele foi escolhido Foram eleitos Para isso Eu gostaria De chamar a atenção Que A grande característica Da nossa classe Dominante E da classe média Branca Que a segue É o racismo Que está na estrutura Está na alma Está na alma Dessa classe Dominante Dessa classe Média Branca E ele Esse racismo Se expressa Inclusive Quando Todo o governo Que tentou Colocar Os negros As negras No orçamento Foram derrubados Todos Porque significa Colocar os pobres No orçamento Getúlio Foi derrubado Jangular Foi derrubado A Dilma Foi golpeada O Lula Foi preso Então a gente Tem que partir Dessa história Entendeu E É natural Como Os períodos Que eles governaram Foram poucos Acabou Que em todo Espaço Da vida Os pobres Não estão Presentes Não existe Espaço Cultural Para os pobres Vai na periferia Se a gente Quer fazer Alguma coisa Na periferia Tem que ser Nas praças Ou nas escolas Só Não tem Um espaço Cultural E Como o povo Da periferia Tem que sobreviver O tempo todo E não viu Nem o avô Nem o bisavô Nem a mãe Ninguém Tendo acesso A cultura No sentido De ter acesso A livro A teatro A cinema A juventude Da periferia Inclusive Quem valoriza São É exceção Não é a regra Porque Roubaram também O capital cultural Dessa população Então eu acho Que qualquer Conferência Plan de cultura Tem que começar A pensar Que dos Um milhão Deve ser um milhão Já e duzentos Mil habitantes Que tem em Goiânia Novecentos mil Estão na periferia Tem que pensar nisso Agora Puseram Essa linha De coisa Podia ter Porque ela começa Na periferia Então podia ter Centros culturais Atividades culturais Promovida Então por todos Os grupos Ao longo Desse novo Meio de transporte Que possibilita As pessoas Até ir A periferia Essa coisa É tão grave Que esses dias Fui falar Na universidade católica Sobre Paulo Freire Sobre a pedagogia Do oprimido Já vou terminar Eu fiquei espantada Quando eu perguntei Dos que estavam Na sala Que eram Umas trinta pessoas Quem já tinha ido A periferia Três Ué Como é que você vai falar De pedagogia Do oprimido Se você nunca foi Nem onde os oprimidos Estão E isso passa Também com o pessoal Da nossa Da cultura Porque tudo está Aqui no centro No chamado centro Ou nos espaços Nos bairros nobres Da cidade Então eu só queria Alertar isso Que a gente refletisse Na hora que a gente For pensar Num plano No fundo E eu sempre fui Contra a lei Rouanet Quando o Juca Era ministro Batalhei Para acabar Com a lei Rouanet Porque é um faz de conta É o Estado Está financiando E você tem que ficar Atrás de empresa E a mesma coisa Eu sou contra O dinheiro do IPTU E do ISS Não Tem que ser direto Você não tem nada Que há uns três Ou quatro anos atrás Eu andei atrás De uns vinte empresários Ninguém quis Incentivar Hospital Acho que eu fui Uns dez Ninguém Então a gente fica Perdendo tempo Então tem que modificar Radicamente isso É o que eu desejo Espero que Como resultado Muito obrigado Professora Ana Lúcia Pela liberdade É que eu fiz a brincadeira Sabia que ela não ia gostar Mas Colocação muito importante E o que nós queremos aqui Falava há pouco Com o Moneca A cultura tem que ter Peso político Tem que ter organização Para abrir portas Para poder disputar Orçamento Para poder fazer Valer O que a sociedade Precisa E é esse o propósito Que a gente está fazendo aqui Quero aproveitar Antes de passar a palavra Para o Eladio Que a gente podia testar O microfone É registrar a presença Da professora Elisabeth Barros Que é do Núcleo de Dança Da PUC Entre outras Atribuições Que tem Conselheira do Conselho Nacional De Políticas Públicas e Culturais Muito obrigado Por estar aqui conosco E representa nesse ato A reitoria da PUC Amigo Eladio Vamos testar o seu som Abriu mão da fala? Ah Não está conseguindo Infelizmente Mas caso queira gravar Um áudio E mandar para nós A gente solta aqui ainda Enquanto as pessoas Estão falando Bom O seu Eladio Abriu mão Vamos passar para a sequência A Heloísa Éssia Heloísa Seja bem-vinda A Câmara Municipal Muita alegria Recebemos As suas contribuições Aqui nessa audiência pública Vou abrir o microfone Para a Heloísa Por favor Só um minutinho Se preparando E ao final Você vai declamar A poesia Tá bom Com a sua sugestão Heloísa Está conseguindo Abrir o microfone É aqui não Técnica Abriu Legal Pode falar Por favor Estamos te ouvindo Boa tarde a todos E a todas Boa tarde Vereador Mauro Vereador Marlon Vereadora Ava Secretária não está mais conosco Mas é sua representante Agradeço a oportunidade De estar aqui também Com vocês E quero dizer Que eu sou arquivista Eu trabalho com arquivos E inclusive Fui servidora Da Universidade Federal Hoje sou aposentada Da Universidade E tenho Atuado nessa área Também Junto Como sociedade civil Junto A Associação de Arquivologia Do Estado de Goiás E outras representações E por isso Também fui Conselheira Nacional De Política Cultural Ainda na gestão Do ministro Juca E uma das coisas Que eu tenho Agora me dedicado Nesse momento Da minha aposentadoria Da Universidade É trabalhar com arquivos Aqui em Goiás No município De Goiânia também Que é onde eu moro Uma vez que a gente tem Essa área Muito pouco desenvolvida No Estado como um todo Nós não temos Arquivos municipais Nem um arquivo estadual Na verdade Como um órgão gestor Da área de arquivos Não existe E sendo a área de arquivos Parte da cultura Representando a área Do patrimônio documental Do Estado como um todo Estado, municípios Da federação Eu estou na verdade Buscando esse espaço Por meio mesmo Do plano municipal De cultura Do fundo municipal de cultura Do conselho Que essa área também Não só de arquivos Mas de patrimônio De um modo mais específico O patrimônio documental Que também abrange Obviamente a área de museu De bibliotecas Que nós possamos ser representados Aqui no município Então muitas coisas Também a serem desenvolvidas Inclusive se a gente pensar Nos documentos Da própria área artística A gente não está aqui De nenhuma forma Tentando disputar esse espaço Mas trazer a abrangência Da área cultural E trabalhar inclusive Com os acervos Da área artística também Que é super importante Para o nosso município Então pensar Nós temos um arquivo Municipal Por exemplo Que a gente não tem ainda Nem em Goiânia E nos municípios Do Estado de Goiás também Só conheço um Que foi inaugurado Eu não sei qual é O desenvolvimento Desse arquivo Também significa trazer Esses acervos Da área artística Ou de cultura Do modo geral Para a nossa população Então é isso Eu queria só Dizer que Pretendo que a área De patrimônio Também esteja presente Na conferência municipal Que a gente possa Trabalhar mais juntos Também É isso Obrigada Obrigada Nós nunca Acho que nunca Ultrapassa Nunca sobra As medidas necessárias E aqui na Câmara A gente tem conversado Muito isso Inclusive Até a Ana Lúcia Agora recentemente Eu vi umas publicações Do perfil Do Do Paulo César Celular Eu não sei Ou computador Cleo BH6 Mas é Nossa grande amiga Companheira Nina Sodeira Nina seja bem vinda A Câmara Municipal Seu contribuição aqui É muito importante Para os nossos objetivos Aqui Pode abrir o microfone Por favor Só um minutinho Que já Estamos abrindo Viu Nina E Depois pode Se preparando Também O Cleo Bismar O Manu CDJ Mas Nina Por favor É Lá Na tela Aparece Cleo BH6 Viu técnica É Mas está escrito Cleo BH6 Cleo BH6 Cleo BH6 É Tá certo Elas É É a primeira Na terceira fila Do lado esquerdo Aí Aí Opa Aí você achou Agora estou vendo O seu cursor Pode abrir Nina Seja bem vinda A Câmara Municipal O seu microfone O som não está saindo aqui Nina Às vezes é O seu O seu fone de ouvido Tira ele Fala direto Fala direto Fala direto No microfone Do celular Ou do computador Não está saindo Fala direto No microfone Do celular Ou do computador Que você está Usando Sem o O dispositivo Talvez seja o dispositivo Parece que a Nina Está aberto Ela O problema é lá Está aberto Sim A Nina A Nina caiu Gente Não estou vendo Parece que caiu Vamos ver Aqui Vamos ver Acho que caiu Enquanto a Nina Retorna Por favor Vamos abrir A Nina está presente Está aqui Está fechado O microfone Não é Nina Ela está presente Fale Está presente Está presente Vamos aqui Passar Para o Mano CDJ Enquanto Restabelecemos Aqui o contato Com a Nina Mano CDJ Você está vendo Ele está abaixo Da professora Ana Lúcia Na tela No CDJ Na segunda fila Do lado direito Conseguem ver aí Isso aí Abriu o microfone Mano CDJ Seja bem-vindo A Câmara Municipal Vamos testar O seu som Parece que não está Saindo também Está tendo algum problema De cá Nosso não O problema é lá Mano CDJ Não estamos te ouvindo Amigo Não estamos te ouvindo Vamos tentar aí Ver se o seu Seu microfone Estabelece a conexão Aqui conosco Liga o seu microfone Mano CDJ Está desligado Liga o seu Abre o seu microfone Por favor Está fechado Está fechado Mano CDJ Está ouvindo Agora está aberto Vamos testar o seu som Fala aí Fala aí por favor Agora está ok Agora está ok Que bom Seja bem-vindo Mano CDJ A Câmara Municipal de Goiânia Amigo Você tem aí o tempo Boa tarde Boa tarde Boa tarde vereador Mauro Todos os companheiros Companheiras aí Que se fazem presente Quero utilizar esse breve Espaço aqui Até para Já iniciar aí Dizendo Algo Relacionado até a fala Do Baiano aí Sobre a questão do hip hop A gente sabe Da percepção que há Relacionada ao hip hop Historicamente Mas temos visto Grandes avanços Na questão de políticas públicas Para o hip hop E Hoje nós Temos uma realidade Ainda que Não é aquilo que a gente quer O que a gente quer mais Mas temos dentro do edital Da lei de incentivo à cultura Dentro do fundo de arte e cultura Do estado É A categoria Hip hop Inserida ali Em um recurso Destinado ao hip hop Vemos isso Na lei Aldir Blanc E Ontem Como Como Conselheiro Municipal De juventude Nós conseguimos Já um Um avanço Muito grande Para o retorno Das batalhas De MCs Nas praças Públicas Na cidade de Goiânia A AMA Já se prontificou A doutora Cristina Através da Secretaria De Direitos Humanos Também se posicionou Então Estamos vendo Um Um sinal Por parte do poder público Em termos das políticas Vinculadas ao hip hop Eu acredito que Temos muito Que avançar E Era isso que eu queria falar Relacionado ao hip hop Agora Indo para o caminho Da Da Secretaria de Cultura Da Conferência de Cultura Eu cheguei no meio Da fala Do Zander Que eu estava Em outro compromisso Mas eu queria Deixar registrado Aqui O quanto é importante Ter a conferência Mas é algo Que a gente tem Que ter o cuidado Também agora Nesse momento De não querer Atropelar o processo Porque nós estamos No meio De um edital Da Lei Aldir Blanco Municipal E também Temos uma lei De incentivo A cultura Que não saiu Edital Ano passado Que historicamente Ela atrasa E O conselho Hoje é quem Vai avaliar Junto com A CPC Que não é Uma CPC Oficial Porque a verdade Dos fatos Que a CPC Não foi nomeada Ainda dentro Dessa gestão Existem funcionários Lá que não conhecem A realidade da cultura Não conhecem De fato Sobre políticas culturais E vão avaliar projetos Então a gente tem que Tomar esse cuidado Para que Não atropele O processo Com uma conferência E pare Os dois certames Lembrando Que tem um prazo Para o Aldir Blanco Ser pago Para o dinheiro Não voltar Para o governo federal Então a gente Tem sim Que fazer a conferência Mas precisamos Pelo menos Nesse primeiro momento Pensar Para os dois Certames Que estão abertos Que é a Lei Municipal De Incentivo à Cultura E Aldir Blanco E aí eu deixo Registrada essa palavrinha Estou junto De todos aí Para que a gente Possa fazer uma linda conferência E construir Um plano municipal De cultura De verdade Porque Goiânia Precisa avançar Nós não podemos Mais reconceder Espero que o próximo Conselho eleito Possa ser um conselho Representativo Que olhe para Para a base Que olhe para a cultura De base Porque Esse é o caminho Esse é o caminho Que a gente Luta E estamos Em busca Dessa construção Mauro Muito obrigado Pela oportunidade Obrigado a todos Que pararam Esse momento Para ouvir E espero No futuro Não tão distante A gente voltar Aqui para celebrar As conquistas Da cultura Da cidade de Goiânia Nós estamos Dialogando Com a Secretaria Municipal De cultura Para construir Essa sugestão Nossa Que a conferência Seja realizada Em dezembro Para justamente Atender Essa pauta Que estava represada Que agora É até um problema Para nós E lembrando É claro Que todo esse debate Nós estamos Na cidade de Goiânia Já tem 1 milhão E 600 mil habitantes Então Está no estágio Que é necessário A gente ter todo Esse diálogo Com muita participação Eu acredito Que agora Nós vamos poder Ouvir a Nina Sodeira Que está agora De Nina Sodeira Mesmo Aqui no Vocês conseguem ver Aí agora Nina Sodeira Libera o microfone Dela por favor Técnica Eu acredito Que agora Nós vamos conseguir Ela é a última Escrita Agora sim Nina Vamos testar o som Vocês me ouvem? Agora ouvimos Legal Pode falar Seja bem-vinda A Câmara Municipal Antes de mais nada Eu queria pedir desculpa Aqui Por todo esse aparato técnico Tecnológico Mas eu sou mãe Em estado de isolamento social Só saio mesmo para trabalhar E estou acompanhando A aula remota da minha filha Que está usando o meu dispositivo Enfim Então é isso A realidade De uma mãe preta Que tem filho Numa situação de aula remota Da cultura Enfim Quero desejar Uma boa tarde Uma boa tarde a todas Todos e todos Dizer que Essa iniciativa Muito me traz Uma sensação de esperança Porque dentro de um processo histórico Nós vimos que essa casa Se distanciou do diálogo direto Com a população Então há muito Vem deixando De ser uma casa Do povo Para ser uma casa Dos interesses Sejam políticos Pessoais Enfim Muito bem orquestrado E alinhado Com um projeto político Que a gente sabe Que é De desmonte De perseguição E de ataque direto A classe trabalhadora Então quando a gente percebe Uma iniciativa assim E isso passa Justamente pelos processos eleitorais Que a gente consegue Trazer para esses espaços Representantes Importantes Que vão encampar As pautas da sociedade Naturalmente Esses espaços São fortalecidos E a gente se faz Presentes E vistos novamente Nesses lugares Então quero agradecer A oportunidade Dessa troca Ajudar ao mandato E ao vereador Mauro Rubem Agradecer também A acolhida A percepção E sensibilidade Da vereadora Ava Santiago Que tem muito Tem sido muito presente Nas pautas Das mulheres trabalhadoras Da cultura E ao vereador Marron também Que é um colega De trabalho Também Da música Enfim Então um bom conhecedor Assim das nossas demandas Específicas Eu queria aproveitar Minha fala Assim um pouco Para dizer Que eu me sinto Muito contemplada Com o que trouxe A professora Ana Lúcia Com o que trouxe O Milton E também com o que trouxe O Ferraz Porque no processo histórico Da luta aqui Em Goiânia A gente percebe Que por exemplo Os espaços Como a conferência municipal Foram perdendo Foram perdendo o seu sentido E em muitos momentos Elas foram acontecendo De maneira a desconstruir Inclusive aquilo que a gente Historicamente veio construindo Então houve momentos Que a conferência Dentro dessas gestões Muito bem colocadas Aí pelo Ferraz Que elas aconteceram Em momentos impossíveis De mobilização da classe Entre um Natal E um Ano Novo E aí eu quero Reforçar aqui Uma característica Que é do setor cultural Que é um estado Permanente de mobilização Bom Nina Não estamos te ouvindo agora Ana Lúcia É É Estão ouvindo aí pessoal Ela caiu Ou nós caímos Não Ela caiu né Eloísa Está ouvindo Tá Acho que ela caiu pessoal Realmente ela caiu É Bom Parece que está voltando Nina está nos ouvindo Infelizmente não né Infelizmente não Vamos agora então Senhoras e senhores Nós vamos entrar Na fase final então Da nossa audiência pública Já acertamos aqui Com todos que colaboraram Com sugestões Sugestões apresentadas De todos que participaram Dessa conferência Nós vamos Levar um documento Aqui bem direto Com esses pontos Apresentados Conversando aqui Com a Luana Da assessoria Do secretário Entre eles Essa questão da conferência A conferência Não pode ficar Por ano que vem Mas não Entendemos que ela Precisa ser feita Ali em meados De dezembro Talvez no final É No final da primeira quinzena Até o final da primeira quinzena Talvez Até o dia 15 Por aí Porque depois Na segunda quinzena É muito complicado É a construção De uma conferência Participativa O secretário Já tem falado Isso A revisão Inclusive Da comissão De avaliação Dos editais Que os projetos Isso também já é uma demanda Claramente aqui Apresentada por todos Outros pontos Que foram apresentados Acho que A lei do fundo Ou seja Muitos temas aqui Irão para a conferência Outros Precisam ser tratados Antes até Essa Essa que é a disposição E o que nós queremos Aqui Senhoras e senhores É justamente Fazer uma coisa Muito simples Eu comentava Com o Maneco Aqui Também com a Ana Cristina É fazer com que a cultura Seja acolhida Nesta casa Esse é o objetivo Naturalmente Nós queremos Influenciar E ter uma relação Democrática E participativa Com a secretaria Então esses são Os dois objetivos Nossos E nesse entendimento O nosso mandato Eu posso falar aqui Também para disposição E vocês viram Da vereadora Ava Do vereador Marlon Tem outros vereadores Aqui que não estiveram Conosco aqui Mas que também são Apoiadores da cultura E destaco Inclusive De maneira Assim muito clara Para todas e todos A disposição Do presidente Dessa casa Que acolheu Inclusive Uma sugestão nossa De criarmos aqui Um departamento De cultura Na câmara municipal Para fazer esse diálogo Tanto no conteúdo Quanto na forma Quanto na expressão A câmara Nada contra Aqui Ela faz a leitura Diária De um trecho Da bíblia Eu penso que Pelo menos semanalmente Nós devíamos ter Gotas de cultura Formalmente Antes das sessões Iniciarem Como nós tínhamos lá Como tem na Assembleia Exativa E tem em outros lugares Então Tem uma parcela De atividades Que o nosso Mandato A minha responsabilidade Aqui Assumida Durante a campanha Com muitos De vocês Quase todos Aqui Nós dialogamos Durante a campanha E é esse o propósito E quero chamar a atenção De todos os fazedores De cultura O tempo político É um tempo rápido É um tempo Muito rápido Às vezes A gente espera Dez Vinte anos E o tempo político Chega É dois dias Essa é a vida Da política Não é isso Que eu gostaria De uma política Menos violenta Mais planejável Mas a política É assim Por isso que Essa audiência pública Foi um processo De construção Que é a nossa Prática coletiva Mas que também Ela tem objetivos Imediatos E aí eu tenho visto A abertura E reitero isso aqui Do secretário Zander O interesse dele A percepção dele De que existe Um vazio Bem relatado Aqui nessa audiência Pública Tanto pelo Ferraz Quanto pelo Miltinho Como pelo Norval Todos vocês que falaram Que há dois Ou pelo menos Dois ou três mandatos Que a Secretaria De Cultura Deixa muito a desejar Quando não faz Ilicitudes Que nós inclusive Entramos na justiça Contra Uma atitude Que o ex-secretário Fez Mas o que eu quero Chamar a atenção De todos os fazedores De cultura Que é justamente O momento oportuno Para a gente Avançar Vem Norval Maneco Ana Cristina Rain Ana Lúcia Miltinho Todos que estão aqui Heloísa Eládio Que está aqui conosco A Nina Que não conseguiu Completar a sua fala Mas que sabe O que nós estamos comentando E o nosso mandato Está aqui à disposição Eu gostaria Assim Me perdoe ter falado Mais do que eu Comentei Eu gostaria De passar Para a minha amiga Que é uma pessoa Que eu admiro E gosto muito Vânia Ferro Para a gente Encerrar com cultura Sim Desdobramento Aqui Nós falamos agora Há pouco Nós vamos oficializar O secretário De todas essas sugestões E ele já fez O compromisso De recepcioná-las Óbvio que pode ter Um diálogo De ajustes E que nós queremos Que esse coletivo Aqui Não é um vereador Sozinho Mas esse coletivo Faça o diálogo Com a secretaria Bom Vânia Ferro Nós queremos A sua presença Agora A Vânia Está Aqui A Vânia Parece que caiu Não estou vendo Se caiu Infelizmente Nós vamos ficar Na próxima Caiu né Caiu Bom Senhoras e senhores Nós chegamos No limite Também Da nossa Na nossa audiência Eu gostaria De agradecer A participação De todas E toda essa audiência Pública Foi construída Pela participação De todos Que aqui estão E tantas pessoas Que contribuíram O passo seguinte Vamos formalizar As sugestões Todas aqui apresentadas Nossa assessoria Jurídica Está aqui Doutor Camilo Para podermos Levar o quanto antes Doutor Camilo Aqui A superintendente Luana Que está aqui E agradeço A todas e todos Pela participação Pela contribuição Nesta audiência Pública E que vamos Imediatamente Precisar retornar Os diálogos Dos espaços E das ações De cultura Especificamente Aqui na Câmara Municipal Então agradeço A todas e todos Boa tarde Muito obrigado Pela contribuição De cada uma De cada um De cada um De cada um De cada um